Bom dia a todos. Iriamos dar início, então, agora a esta sessão de mentoring sobre o mercado do Brasil. Estes mentorings de mercados e também de marketing digital que também temos aqui no âmbito do projeto Portugal Business on the Way, BAU, Business on the Way, contempla a abordagem a vários mercados e desta vez é de o mercado do Brasil. Dava a palavra, então, ao nosso estimado consultor José Carlos Pereira, que nos vai fazer uma visão geral, nos vai dar aqui uma visão geral do mercado brasileiro e, então, daria a palavra para dar início. Está bom, José Carlos? Obrigada pela tua presença, uma vez mais. Obrigado eu, Cristina, pelo facto de me terem desafiado e de estar aqui. Eu tenho um carinho especial também para o mercado brasileiro. Também já andei, a Cristina, durante uns anos largos. Hoje em dia não sou o quadro da AEP, mas tenho um carinho também especial para a AEP. Se eu, por alguma razão, disser nós, porque também tive, e especificamente também, os mercados da América Latina durante três anos, com diferentes, várias missões e iniciativas que fizemos, tanto outros mercados, como especificamente o mercado brasileiro. Cristina, não sei se algumas pessoas... O que é que eu vos pedia? Que era, durante a sessão, que é que cortem o vosso microfone, depois, entretanto, o que é que eu vou fazer? Que é, por cada período, eu talvez, para ser mais interativo e mais dinâmico, porque estes... Estas iniciativas, normalmente, depois isto acontece, Cristina, que é, estas iniciativas, normalmente, fazemos, e acredito-me que brevemente devemos tomar a vantagem de fazermos neste modelo webinar, não é? Às vezes, a sua pensar, o que é que é o webinar? É o web-seminar, não é? Portanto, depois de fazermos um seminário, estamos a fazer um seminário via web. Permite mais pessoas estarem dentro, não é? De cursos de deslocação e outras situações, mas também não permite ter uma dinâmica e uma interação muito grande. Algum caso específico, de algum de vocês, queira logo, imediatamente, colocar uma questão, tipo o José Carlos, não é? Olhe, isto, aconteceu-me isto, o que é que eu fiz? E passar também uma experiência, porque alguns de vocês têm experiência, também acredito-me, com o... e de trocas com o mercado brasileiro, seja em componente de serviços, como seja o componente de bens. Não permite ser... A parte vivencial tem essa vantagem de... Poder ser mais aquente e, entretanto, ser um bocadinho mais personalizado. Aqui não será. O que é que eu sugiro? Que é... E vai haver momentos... Depois, no final, podemos ter 10 minutos à vontade de questões que, entretanto, não se queiram colocar. Esta apresentação, como bem disse a Cristina, depois também vai ser partilhada, naturalmente, partilhada convosco, não é? Depois também estão os nossos contactos da AIP e estará também lá um e-mail, que será esse um e-mail até mais privilegiado, num último senão, que é o responsável do mercado da América Latina, da AIP, que é o Miguel Matos, a quem vocês, entretanto, depois podem dirigir até um conjunto de situações ou dúvidas ou de iniciativas que estejam a decorrer, que têm bastante experiência também neste mercado, já com mais de uma dezena de anos e de dezenas de iniciativas também que já fez nos mercados, vários mercados da América Latina e, essencialmente, no Brasil, porque é isso também que vamos chegar à conclusão, quer dizer, não vou estar aqui em nenhuma novidade, o mercado brasileiro dentro do mercado da América Latina é alessante gravítico, não é? Há ali outro que também tem alguma dimensão a seguir ao próprio Brasil, embora já esteja na América Central, mas é considerado a América Latina que é o México. Também tive a oportunidade de estar lá várias vezes. Mas, vamos falar especificamente do Brasil hoje, vou-vos dizer, não se deixem enviesar por uma coisa, porque também isso aconteceu comigo lá atrás, que é devido ao facto de falarmos a mesma língua e bem, sermos nações, entre aspas e se me permitem, sem aqui que eu parto, nações irmãs e de termos um carinho especial, e acho eu, tanto de um lado como de outro, não é? Tanto de um lado brasileiro para o português como português para o Brasil, temos essa ligação, não é? Emocional e relacional. Mas não se deixem enviesar, tipo, mas a forma de fazer negócios, a estruturação do próprio mercado e a forma como as coisas se passam, não é igual. E não ser de igual, vocês têm N exemplos, mas vamos dizer N, não vou ter que isso ficar em empresas, eu conheço muitos, de erros de muitas empresas portuguesas que se tentaram, e tentam, internacionalmente trabalhar com o mercado brasileiro, e alguns com significativos investimentos, e de grandes players até portugueses, não vou aqui especificar, e que as coisas também não correram bem no Brasil. Não correram, acima de tudo, não correram bem, porque devido à proximidade, devido a parecer muito próximo, falarmos efetivamente a mesma língua, pensamos que tudo é igual e que tudo é, se me permitem expressão, entre aspas, que tudo é autostrada e não é bem assim. Porque o mercado brasileiro é muito interessante, não deixa de ser muito interessante, mas não deixa de ser, que eu também, não é, devemos dizer, não deixa de ser dos mercados mais fechados do mundo. O que acontece? Portanto, daí a parte toda de, pá, de tradings, não é, que proliferam no mercado, a parte toda de sistema, muitas vezes tributário, também é importante, neste caso também estudar, depois a parte toda de diligência do próprio mercado e inteligência do mercado, que é importante também fazermos, não é? Portanto, é que esta pequena introdução, como é que isto vai decorrer? Vai decorrer, eu faço a apresentação e depois vou ter momentos em que vos coloco, tipo, se quiserem comentar, se quiserem colocar uma outra questão, ou vão tomando nota, falei a minha sugestão, é, a nossa sugestão é, vocês tomam nota, e depois, naqueles momentos em que eu vou abrindo, e depois temos no final mais tempo, mas eu abri 5 minutos, não é? Tipo, meia hora, 5 minutos, aberta questões. E é de vocês tomarem nota e colocarem-nos nesse preciso momento para, para tentarmos criar aqui uma dinâmica e uma, e uma parte também de, de trocas de informação. Se vocês quiserem, para colocar a meia, não sei o que, a Cristina tem aqui, tem a parte, tem uma mãozinha aqui em baixo, já devem ter visto, que é levantar a mão, e ao levantar essa mão eu também vejo quem é a pessoa que se quer... Sim, é isso. Isso. Portanto, eu vou partilhar, como partilhar, neste caso, a tela. Confirmem-me, por favor, que eu agora deixo de desviver. Confirmam-me que... Confirmam-me que a tela está a ser partilhada? Sim? Sim. Sim, sim. Perfeito, obrigado. Desculpem é que eu agora, pá, tendem atenção na apresentação, que eu tenho isto de forma diferente, ou diferente do layout que vocês entretanto têm, e deixo de ver a maioria de vocês, portanto, até tenho alguma dificuldade, não é? Tenho alguma dificuldade, estou habituado, mas tenho mais dificuldade, porque eu sou muito relacional também, como latino, e gosto de ver pessoas, pá, e os negócios também são pessoas, não é? E antes, pá, eu digo sempre isto, que às vezes esquecemos-nos, que é, independentemente das automações, da parte toda digital, do caminho de compra, que hoje em dia cada vez mais tem um caminho, que é que é que é, quer não, digital, é óbvio que sim, mas os negócios, independentemente de haver empresas, a vender empresas, à partida tem uma pessoa também a vender a outra pessoa, tem outra pessoa a comprar a outra pessoa, não é? Portanto, antes de poderem-vos comprar alguma coisa, seja no mercado brasileiro ou outro, não é? Têm-nos de comprar também a vocês como pessoas, não é? Naquilo que fazem, portanto, pensem nisso, que eu acho que nós esquecemos isto, e colocarem muitas vezes a parte, e o mercado brasileiro é sim, são outros, não é? Mas é a relação, estar à frente, se conseguirem, não é? Não quer dizer que não façam uma transação à frente de uma relação, ou haver meramente uma transação e não haver uma relação, eu apontava muito, às vezes é mais de médio e longo prazo, ou poderá demorar um bocadinho mais, colocar a minha relação à frente da transação, e depois a transação ser um processo, partindo do princípio, com honestidade, com utilidade, com uma boa oferta, ser um processo quase natural, na compra, na venda, conforme vocês estão... Como é que isto vai, como é que vamos decorrer? Para não ser maçador, todos nós, não é? Não vou estar aqui a entrar com situações de geoeconomia, geopolítica, do que se está a passar. O próprio Brasil tem aqui um peso, eu vou lhe dizer, um peso significativo, significativo neste aspecto, que é, o Brasil não deixa de ser um dos... Já não vou falar de alimentos, de situações transformadas, uma ótica de importação. Também é interessante, porque sabemos que 30 a 35% do... Não é? Nós podemos ter situações aí à frente complicadas, em termos de, pá, de trigos e de farinhas, e não vou entrar nem especificar sobre isso. Tenho tido relatos, e de empresas que eu estou a colaborar, que, para que não está fácil, em termos do preço de algumas matérias-primas, que são quase de bens essenciais nossos. Mas nem vou entrar por aí, mas onde é que eu quero chegar? Que é, e tudo isto, e para quem, entretanto... Portanto, vamos falar um bocadinho só de uma forma muito rápida, vou tentar não nos deixar mais do que enquadrando sempre o Brasil no meio disto tudo, naturalmente. Não perdendo muito isso, mas vou fazer aqui um pequeno, se me permitem, quase o warm-up, ou o aquecimento, de enquadramento, para não caímos assim de paraquedas no Brasil, e colocar isto também relativizado das relações com Portugal, vamos falar sobre isso, e de... Portanto, estou aberto a todo tipo de questões, vocês queiram colocar, e que eu possa, ou saiba responder, se não souber responder hoje, também depois respondo mais à frente, e ajudo, e ajudamos naquilo que em tanto poder nos... Vejam, para vocês terem uma pequena percepção, há, uma coisa, o Brasil, uns tempos atrás, há 10 anos atrás, 2010, 2011, hoje em dia é a nona maior... Veja, é a nona maior economia do mundo, numa ótica de PIB, do indicador PIB, o que é que é o PIB? É o produto interno bruto, não é? O que é que é o produto interno bruto? Se me permitem, se estiverem aqui economistas, e depois vão sangar comigo, eu vou simplificar. Produto interno bruto, produto interno bruto, é isto, em termos gerais, que é investimento público, investimento privado, mais consumo das famílias, mais exportações, menos importações, entre parênteses, não é? Então, o produto interno bruto é um indicador comum de qualquer, e serve para medir a dimensão económica, basicamente, ou poderio económico do país. Depois, tradicionalmente, divide-se pelo número de pessoas, e dividindo pelo número de pessoas dá o PIB per capita. Em função disso também se vê mais ou menos a riqueza gerada por pessoa. Claro que é relativo, porque há pessoas que podem estar muito cá em cima, e outros muito cá em baixo, é óbvio que sim. E o Brasil também tem isso, não é? O Brasil não é um mercado, isso é uma coisa que eu queria salientar, porque há pessoas, e perdoem-me aquelas pessoas que conhecem bem o Brasil, e que já foram dezenas, e têm relações comerciais com o Brasil todos os dias, e eu aqui parto do princípio que pode haver pessoas que nunca foram ao Brasil, e que não têm qualquer tipo de relações comerciais com o Brasil. Portanto, perdoem-me aqueles que já sabem muito, e que estão muito por dentro das coisas, espero trazer-vos um ou outro insight interessante, e prático, e ferramenta para avaliarem o próprio mercado brasileiro, e o vosso potencial no Brasil, mas permitam-me também. Portanto, a nona economia do mundo, já foi a sexta, vejam, já foi a sexta maior economia do mundo, há coisas até de 2011, 2012, após aquelas reformas todas, e depois, entretanto, teve ali uma quebra. É importante, para Portugal, numa ótica de vendas, para uma extrema percepção, o Brasil já esteve nos 2.400 milhões de... portanto, 2.400 milhões de vendas, 2.400 milhões de euros de vendas, numa ótica daquilo que nós exportamos para o Brasil, mas lembrem-se de uma coisa, tem aqui uma componente muito elevada, e é engraçado, eu vou-vos mostrar depois os dados aí mais à frente. Ah, é o quinto maior, é o quinto maior país, numa ótica de compras a Portugal, fora da União Europeia, e globalmente, é o nosso décimo primeiro comprador, numa ótica de cliente. Portanto, é um mercado importante na balança comercial portuguesa, tanto numa ótica de importações, como de exportações, mas depois vamos ver isso mais à frente. Eu só vos queria, não vos vou amassar com isto, depois, o que é que eu vos sugiro, para não vos estar amassar com isto, que é a EEP, dentro do seu projeto, Visinação do Way, se vocês forem a www.visinaçãodoway.pt, portugalvisinaçãodoway.com, tem lá uma zona que é blog. Dentro desse blog, para além de tenders, para além de um conjunto de situações que entanto podem olhar e terem lá muita informação privilegiada sobre mercados. Nós temos lá uma zona que é o blog, e dentro desse blog, tem imensa informação de ferramentas, de artigos, podem ser úteis para alguns de vocês numa ótica de consulta, não é? E de poderem aproveitar. E eu vejo para algumas pessoas que eventualmente estejam aqui, que já me tenham visto a fazer uma outra intervenção, e dizem Ah, e agora, José Carlos, você falar aí de geopolítica, de geoeconomia, eu tenho a slide em diferentes formas, mas... E hoje, não é? E eu falo disto há mais de sete anos, quase que uma coisa a falar sobre estas três vertentes, nós muitas vezes não olhamos para elas, e depois é preciso haver estes acontecimentos disruptivos, como uma pandemia, ou agora uma guerra, para entretanto demonstrar o quão importante isto, ou estas três vertentes são, não é? E às vezes esquecemos, ai, mas agora analisar o mercado, claro, ninguém entretanto mete lá numa análise de risco ou de viabilidade de um país o potencial de guerra, não é? Mas isso deve estar lá, tipo, olha, quais são os riscos que a gente não estão associados? O Brasil não é um país que está fora, não é um país que está fora da União Europeia, portanto, tem situações tarifárias, fiscais, não é? Que não são propriamente simples, são complexas, portanto, é preciso estudar o mercado, não é? Conforme entramos no mercado, pode ser via diferentes estados e via diferentes portos, temos situações totalmente diferentes, portanto, a parte toda de transatório, de tradings e de alguém que é de tanto seja especializado e até de gabinete dos advogados é importante, dependendo da dimensão da transação, é importante que isso seja analisado. Cristina, eu acho que há aí alguma, alguém que eu pedia-vos por favor, que é, se não entretanto isto, pá, fica aqui um barulho na minha, também me queria algum ruído. Obrigado, portanto, dêem uma olhadela, é interessante, olhem para isto, porque, pá, ficam com mais dados, não é? Portanto, vejam isto, e depois, eu tenho isto há mais de dois anos, portanto, pá, não estou a dizer que sou futurista e que prevejo as coisas, não sei o quê, mas é um bocado, pá, nós passamos de um mundo, não é? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, agora quase para um mundo frágil, muito frágil, as pessoas falam de, não é? Temos aí os PRRs, e coisas de resiliência, eu acho que estamos no outro caminho, ainda muito à frente da resiliência, que é quase o antifrágil, se me permitem, vejam um bocadinho sobre isso e de quem tanto estuda isto, nós temos de ser quase antifrágil, não é? E focarmos muito, e é isso que eu vos peço, que é focarmos bastante nas variáveis que controlamos, que há muitas variáveis que não controlamos, infelizmente, eu sei que, pá, os planos fazem-se com dados e a mim ensinaram-me a fazer planos com dados, pá, e hoje em dia os dados perante 7, na tipo de mercados e perante o enquadramento são volátil, não é? Porque todo mundo está muito frágil, está muito ansioso, é pá, e está muito incompreensível, não é um bocadinho isso. Portanto, vejam também este, este é um dos artigos também interessantes, e onde é que eu vos quero dizer numa ótica de geopolítica e de geoeconomia que não se esquecem, vejam, mesmo a Europa ou mesmo os Estados Unidos que estavam a querer, pá, ter uma ótica do mundo global, de se apontarem muito para a Ásia, do Pacífico, vão ter, estou a falar das administrações, não é? Numa ótica estratégica, que eles vão ter, quase, regressar outra vez, para bem e para mal, não é? Mas regressar outra vez um bocadinho do foco na Europa, não é? Um livro que eu recomendo vivamente, já é o futuro asiático, que é de Paracaná, é interessante, Future is Asian, mas há outro português, pá, muito interessante e fora de conotações políticas, que foi o último livro que eu li sobre isto, sobre, pá, mundo global e, ou melhor, mercado completamente aberto e aldeia global e mundo fechado e países fechados, porque a pandemia trouxe ao de cima em termos de nacionalismo, protecionismo, blá, 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 associado a isso, leiam se puderem, não sei se já leram, que é o mundo global, que é um livro amarelo do Adolfo Mesquita Nunes, tem um leino, temos publicação, vale a pena ler, só que nós estamos a viver as quatro, cinco décadas, décadas de maior prosperidade, crescimento, de paz, e que vai agora ser um pouco alterada, que esperemos que seja para breve e rápido. Portanto, estamos aqui a falar de globalização, estamos aqui a falar de novo ajustamento geopolítico, não é, e de antiglobalização, provavelmente, protecionismo, pá, de Estados que passam a ter, não é, orçamentos distintos, precisamente numa ótica de, também de defesa e de proteção e de quererem, pá, serem autossuficientes, o que é que é isso? O que é que é isso ser autossuficientes do mundo global? E de, pá, de nearshoring, pá, vocês vejam algumas coisas que é importante vermos um bocadinho sobre isso. E não estamos a falar muito, não é, da parte de guerra de petróleo, o petróleo está a bater uns, pá, eu vi agora, ainda hoje de manhã, estava a ver as notícias que eu tenho que estar atento a isso, ainda não está nem máximos, não é, mas já quase nos 120, 150, agora 127, em termos futuros, para vocês terem uma ideia, já chegou aos 140, não é, até mais, mas há quem já aponte para poder, pá, chegar a situações na hora entre os 200 por barril, para vocês terem uma pequena ideia. Não olharem para o Brasil, apenas só com o mercado, o Brasil não é um mercado, são vários no mercado, são várias realidades, estamos a falar de 220 milhões de pessoas, portanto, é um mercado, é um mercado, nós somos uma economia, vejam, para vocês ficarem, nós somos, nós, Portugal, somos uma economia pequena, não é, mas muito aberta, e o Brasil é uma economia grande, mas bastante fechada, não é, portanto, passando aqui, eu vou passar isto para a frente, depois tem as slides, tem isso, portanto, indicadores, pá, estudarem o mercado, terem dados, que permitam tomar decisões, antes mesmo de as fazerem. E durante esta sessão, eu também terei a oportunidade de vos falar de duas, duas, não são três, duas iniciativas da AIP, quais são essas iniciativas? são uma feira que eu já tive a oportunidade também de diretamente estar na parte da operação com essa, que é a feira APAS, não é, que tem a ver com a parte toda alimentar que vai decorrer desde a terceira semana de maio. Outra feira também, depois de ter provain, para setembro, ainda este ano, essa mais relacionada aos vinhos e outra mais, ao todo o mercado agroalimentar, não é, na parte toda de, para a distribuição de produtos transformados na área alimentar. E depois, entrando a outra, que também eu queria deixar um enfoque significativo, já há algumas empresas que estão a trabalhar bem o mercado brasileiro nesse sentido, desde a parte de médica, equipamentos e dispositivos médicos, onde nós somos reconhecidos como tal e vãos nisso, nós portugueses, não é? E também vamos fazer essa feira, que é uma feira médica hospitalar, feira hospitalar que também vai decorrer durante o mesmo período da AIPAS, agora em maio, e que depois a Cristina também vos pode mandar mais dados específicos sobre falar um bocadinho, mas depois a parte toda de condições de participação, as situações todas de condições de participação também são importantes. Porquê? Tem uma vantagem, como entra dentro deste projeto conjunto da AIP do Visação do Oi, numa ótica de investimento tem 50% de apoio, não é? Portanto, a AIP via Compete 2020 acaba por assumir, indiretamente, não é? E fundos europeus acaba por assumir 50% desse mesmo investimento, basicamente o que é? É uma facilitação de abertura de portas e de poder fazer aquilo que a gente tanto faria sozinho, mas com preços mais baixos em termos de investimento e de capitais próprios da própria empresa, não é? Andando para a frente, vejam um bocadinho isto, é para vocês verem o mundo, como é que o mundo está, não é? Está desequilibrado, está desequilibrado, é o que é, não vale a pena. Eu costumo dizer, se me permitem a expressão, é o mundo é o que é, aceita, aceita que dói menos, o que eu quero dizer é, o mundo é o que é, não é? Não vale a pena nós estamos aqui a dizer, as desigualdades, é óbvio que sim, há N problemas que podemos resolver, mas isto é uma fotografia. Para vocês terem uma ideia, 42% do PIB, da riqueza mundial, está concentrado em dois, basicamente em dois mercados, não é? Aqui temos o verde, temos a nossa Europa, não é? Aqui, entretanto, temos a parte de China e a parte toda asiática e a azul temos a América do Norte e a América do Sul. E por acaso, vocês conseguem ver, o Brasil, no meio disto tudo, não é? Tem alguma dimensão, o Brasil está aqui com algum peso, não é? Provavelmente o mercado, nem nada que se pareça, pequeno. Vou-vos dizer mais, a economia do Brasil, em termos de PIB, anda nos 1.600 milhões, 1.600 mil milhões, portanto, o que eu quero dizer é bilion, não é? Para não estar aqui com números, mas é 1.600 mil milhões, a economia portuguesa anda nos 200 mil milhões. Neste caso, estamos falando de euros, não é? Portanto, a economia brasileira é oito vezes a economia portuguesa, não é? Está bem que o número de pessoas é diferente e o PIB per capita é diferente. Para vocês terem uma perceção, a economia brasileira hoje já foi maior, chegou quase aos 2 mil milhões há alguns tempos atrás. A economia brasileira é maior em 100 mil milhões do que a economia russa, que é para você ter uma ideia da dimensão do mercado, não é? Depois, entre tantas necessidades para entrar as barreiras, seja tarifárias ou não tarifárias, esse é o assunto que vamos abordar um pouco mais aí à frente. Acabou a acelar isto para sermos muito incisivos no mercado brasileiro. E é um bocado isto, não é? Para vocês terem uma ideia. Portanto, em termos de peso, a Ásia, vejam, isto é numa ótica de transformação, de fabricação, sejam-lhe o que quiserem, de produção. A Ásia concentra, a Ásia, e com a China aqui a liderar, não é? Como está aqui o peso. A Ásia lidera com 52%, portanto, o centro gravítico do mundo, numa ótica de transformação, não está na Europa, nem está nos Estados Unidos, está na Ásia, não é? Portanto, não é para o caso que o futuro é asiático e para vermos também em termos de geopolítica, de geoeconomia, o posicionamento da própria, não vou entrar aqui em questões políticas, nem me peçam para isso, mas é a questão da China, que é muito importante também neste, neste, não se fala, mas é muito importante neste conflito, não é? Qual é o seu posicionamento e como é que entanto vai, mas depois há aqui os trades, não é? Económicos e não sei o quê, qualquer coisa que também possamos fazer, temos retaliações e reciprocidade da outra parte. Portanto, é fácil dizer, faça-se isto, mas depois entanto conseguir medir consequências também daquilo que o centro está a fazer. A Ásia, não é? Vejam aqui, até, não está, desculpa, não estava a passar. Vejam a Europa, não é? Peso de 22%. Depois vejam aqui a América do Norte, estão a ver, lá está o Brasil, mas vejam, numa ótica de produção, o México, que às vezes é uma economia também na América Latina, meia, ou melhor, temos um trade grande com o México, 270, anda a rondar os 300 milhões de euros também de vendas, mas comparativamente a um mercado brasileiro não tem, ou melhor, é uma expressão diminuta, mas vejam em atenção também o peso. Onde é que eu quero chegar? Também olhem para o mercado brasileiro, não numa ótica só do próprio mercado brasileiro, mas sim como uma zona económica e que também conserte na tipo de especificidades em termos de tarifas e fiscalidade, que é o Mercosul, não é? O México não está no Mercosul, mas está como para já, ou melhor, ainda não está, não quer dizer que não venha a pertencer à amanhã. Depois tem aí os países de todos no Mercosul. Portanto, às vezes entrar no Brasil pode ser por via indireta ou entretanto, entrar no Brasil por via indireta também trabalhar com outros mercados com vantagens competitivas associadas. Portanto, não olhar para o Brasil só com o mercado, que são vários mercados, não é? Mas olhar também para as relações todas que entretanto existem e às vezes esquecemos isso. Eu vou passar isto para a frente rápido só para vos mostrar aquilo que perdemos em Portugal, para vocês terem uma ideia com o encontramento pandémico. Os números do INE já saíram à coisa de preliminares há uma semana, duas. Eu não os tenho aqui, mas vou atualizar isto muito recentemente. se alguém está tentando necessitar, pá, diga-me que julgo que eu consigo ter a informação mas não está publicada formalmente, que é, em Portugal, numa ótica de balança comercial, já conseguimos chegar felizmente a valores de vendas para fora, em termos de vários mercados, pode haver uma outra necessidade que não foi bem assim, de valores muito próximos da própria pandemia. Mas para vocês terem uma ideia, perdemos, perdemos, não foi numa ótica de bens, foi numa ótica mais de balança comercial de serviços devido às viagens e turismo. Mas perdemos aqui um valor muito significativo, vocês podem ver. Em termos de bens, nem por isso, estão a ver? Só caímos 6 mil milhões. Mas em termos de bens e serviços, e aqui os serviços desapareceram aqui quase, pá, 15 mil milhões de serviços. Eu vou passar para a frente. Mas vejam, em termos de América, América aqui está tudo, não é? Está Norte e Sul, não está aqui distinto. Mas vocês podem ver aqui que o peso manteve-se mais ou menos igual. Portanto, são mercados que não ficaram, numa ótica de bens e mercadorias, tanto o mercado dos Estados Unidos como o mercado do Brasil, especificamente, não ficou quase nada afetado, não ficou quase nada afetado, em bens e mercadorias. Na área de serviços desapareceram quase mil milhões. Mas eu já vos falo sobre isso. Vou passar isto para a frente, mas são aqui dados, vocês têm, têm, basicamente, o que é que foi isto? Olha, foi isto, não é? Vocês estão a ver o que é que nós, nós, Portugal, caímos em termos de, de balança de serviços, especificamente, que é uma rúbrica, que é viagens e turismo, que vale 55% da balança de serviços, que basicamente, pá, caiu ou reduziu. Ora, vamos a número, já do mercado brasileiro, que isto é o que nos interessa mais aqui, quem é que está presente neste evento. A cota do Brasil é significativa, é de 1.260 milhões de euros em 2020, são dados recentes, 2021 não está fechado, mas anda à volta, anda à volta até superior a isto, à frente de mostras desses valores. Mas vejam o valor aqui, não é? Tipo, andamos nos 1.734 milhões de euros em 2019, e 2.410 milhões de euros em 2018. Como é que isto se passa, para vocês, entretanto, que é, os bens, os bens, bens e mercadorias, não é? Depois, entretanto, tenho isto tudo detalhado, para vocês verem, e vamos discutir isso. Os bens e mercadorias, basicamente, mantiveram-se quase iguais, nos últimos 4, 5 anos, entre 700, 800 milhões de euros, desapareceu, o valor que desaparece aqui, não é de bens e mercadorias, que se manteve mais ou menos estável, mas sim, na área de serviços, desapareceram quase mil milhões, não é? Portanto, na parte, essencialmente, rúbrica de viagens e turismo. Portanto, o mercado, tanto de turismo, como de viagens, é muito significativo, o mercado emissor do Brasil, pá, tivemos uma perda significativa, mas que esteve muito relacionada com o enquadramento pandémico, não sei se tinham ideia destes valores, mas são valores significativos, agora vocês dizem, epá, mas isto não é um valor, isto é um valor bastante significativo, agora vejam também os outros, dizem, está a cair, não, em bens e mercadorias, não está a cair, está igual, está consolidado, há coisa de 4, 5 anos nos meus números. Em termos de serviços, isso sim, isso dá para ter uma cota significativa com esta pandemia, vou passar para a frente, quais são dados que vocês entretem, onde é que eu queria chegar, que é, vejam aqui em componente do Brasil, que é, isto são dados interessantes para verem no Brasil também, o peso que tem, e a variação que entretem teve, comparativamente a outros países, numa ótica de trading global, portanto, é um player, pá, internacional grande, e significativo, e cada vez mais significativo. Eu aqui só, eu mostrei, isto é antigo, em termos, mas tem um infográfico, até para vocês terem uma ideia, eu meti aqui 115 já, não está nos 115, este número muda todos os dias, não é? E desculpem, mas para vocês terem uma ideia, aqui a Rússia está em terceiro, pá, neste caso dos Estados Unidos é o que produz mais petróleo, depois a seguir vem a Arábia Saudita, que veio aqui para a frente, e a Arábia Saudita ainda tem espaço para poder produzir mais, depois se tem tempo de preço, o preço é elástico, cuidado com isso, e a Rússia, não é? Para vocês terem uma ideia, está aqui como terceiro maior produtor, o Brasil anda nos 3 milhões de barris, mais ou menos em termos de produção, um dia, não é? Embora o Brasil também importe, mas também tem um peso significativo em termos de, pá, da exportação, portanto, é um produtor, está dentro dos top 10, não é? Produtores mundiais, também de petróleo. Eu gosto de fazer esta comparação, para vocês terem uma ideia, para vos mostrar, que o mercado brasileiro, com as suas especificidades, pá, não é autostrada, é um mercado que obriga a estudo, obriga, é muito interessante, mas obriga a pensar muito bem na forma como entretanto entramos, e como é que entretanto fazemos esta exploração primária ao mercado, para quem entretanto ainda não a tem. Vejam, aqui estão, pá, eu gosto de comparar, porque nada é, nós às vezes dizemos, ah, mas isso é muito grande, ah, mas isso é, é, espera aí, vamos comparar com outros, porque às vezes a nossa dimensão não está relativa só àquilo que somos, mas sim, entretanto, aquilo que nos compara com o outro, costumo brincar sempre, é, eu cresci, não é, 30% em vendas para o mercado, não sei o quê, todo o mercado, imaginem, agroalimentar, estiver a crescer, não é, sei lá, 30% naquele mesmo mercado, eu não cresci nada, não é, tão igual aos outros todos, não é, agora se eu, perante, eu tenho que comparar sempre, não estou a dizer para vocês, andarem sempre a comparar com os outros, não é isso, não é isso que eu quero dizer, porque cada um, cada um de vocês é único, tem sociedades únicas, tem empresas únicas, a questão é, vejam sempre os vossos valores, em comparação com outros, que às vezes nós pensamos, estamos a crescer, se o mercado estiver a crescer, se todo o mercado, em geral, estiver a crescer mais que nós, não estamos a crescer nada, não é, estamos a perder a ecota, dentro desse bolo, e às vezes esquecemos um bocadinho disso, onde é que eu quero chegar, vejam, aqui é, como é que isto está feito, está feito neste sentido, que é, qual é a dimensão de alguns principais mercados, eu coloquei aqui alguns, podia colocar outros, não é, a dimensão de alguns dos mercados que aqui estão, Portugal anda aqui nos 200, mil milhões de euros, em termos de dimensão do mercado, portanto, estaria aqui, não é, a seguir ao Chile, mas vejam a dimensão do mercado brasileiro, vejam a dimensão do mercado mexicano, e eu depois agora, isto também tem uma relação, a Argentina não deixa ser também um mercado interessante, e com alguma dimensão, mas também com, na minha opinião, até com mais riscos, para associados, do que o, e de, e de, e de volatilidade do que o próprio mercado brasileiro, não é, a Argentina, se me permitem, anda, anda um bocado, assim, não estou aqui a, também conheço, mas não vou estar aqui a falar sobre o mercado, mas vejam aqui a dimensão, onde é que eu quero chegar, e este slide é capaz de ser os mais importantes, e que muitas pessoas não, não, não têm esta perceção, mas fazem uma fotografia sobre, abertura, ou, ou feixo, e protecionismo do próprio mercado. Aqui é a dimensão, numa ótica de população, não é, temos aqui, ah, não sei, eu julgo que Cristina, eu julgo que, por acaso agora nós também vamos ter uma missão, não é, tipo... Sim, sim, Chile e Uruguai. Chile e Uruguai, sim, e já, mas já está certo, vai ser agora no final de... Sim, sim, é agora já, dia 28. Perfeito. O Miguel também, é interessante ter governado partilhar isso comigo. Portanto, aqui vem a dimensão, numa ótica geográfica, e este para mim é o mais interessante, ou importante, numa ótica comparativa. Então, o que é que está aqui? Depois temos detalhes disso tudo, relativamente ao Brasil, agora estamos só nos números macro, não é? Mas para você ter uma ideia, o Brasil, vejam, o Brasil, isto é, o que é que nós colocamos aqui? Isto é o que o Brasil compra, imaginem numa ótica de balança, não é? Aquilo, os clientes, tipo, quanto é que o Brasil importa, não é? Em termos gerais, é todo o mundo. Importa na ordem dos 222 mil milhões, não é? Importa o equivalente a uma economia, a mais do que uma economia portuguesa, e aqui entre parênteses, está em milhões de euros, e não em mil milhões. Entre parênteses está, o que é que o Brasil, neste ano específico, neste caso em 2020, e 2020 é um ano atípico, não é? Mexeu tudo, para baixo, em geral. Portanto, convém depois vermos aqui o que é que aconteceu em 2021, que já foi, vou dizer que toma, mas voltou a valores próximos, ou padrões, daquilo que a gente tentou ter em 2019, portanto, olhem para 2019 e comparem com 2021, se a coisa recuperou ou não recuperou, mas vejam aqui, isto é, o que é que o Brasil compra, o que é que o México compra, e agora vocês olham para aqui, e dizem assim, epá, como é que é possível, não é? vejam, e agora daqui, isto traduz, do Brasil ser um mercado bem mais fechado, não é bem mais, é muito mais fechado, e muito mais protecionista do que o próprio mercado mexicano, não é? Também o México tem uma relação muito grande, e de trading, quase metade, não é? Daquilo que compra e que vende com os Estados Unidos, não é? Que está ali encostado. Mas se posso ter uma ideia, estão a ver, o Brasil compra fora 222 mil milhões, de importações, estamos a falar do ano 2020, portanto, é preciso depois também ver outros anos, mas anda mais ou menos assim, e o México compra, sendo uma economia um bocadinho abaixo, mas quase da mesma dimensão do Brasil, compra fora duas vezes mais que o Brasil, portanto, pá, numa ótica de tendências, não é para hoje, pode ser daqui para 5 anos ou para aqui a 10, o Brasil, numa ótica de crescimento, ou numa ótica de política, não é? Expansionista, que me permitem, não quero estar aqui a falar sobre o futuro, o Festival do Cobal, o futuro é um bocado incerto, mas, vejam, o Brasil, se fosse um mercado aberto, não o é, nós também não estamos aqui para dizer a verdade e não flores, não é? Mas é, se o Brasil fosse um mercado bem mais aberto do que aquilo que é, estaria a comprar na ordem dos 400 mil milhões, para vocês terem uma ideia. Portanto, o Brasil, sei lá, há 5, 10 anos, tem um potencial de importação, porquê? Porque vai ter de ser esse caminho, se o Brasil quer crescer, se o Brasil quer ter outro tipo de dinâmica, tem uma necessidade grande de se abrir mais ao mundo do que aquilo que está aberto, até em benefício das próprias empresas brasileiras, não é? que têm algum tipo de protecionismo, tudo depende, especialmente, daquilo que o Brasil produz, não é? Naturalmente, eu não vou entrar aqui também em considerações do que é que os governos, que eu não sou ninguém, isso é aquilo que sei, tenho muitas dúvidas também sobre muita coisa, mas era isto que eu vos queria dizer, isto mostra claramente, não é? Que o Brasil é um mercado fechado, devia estar aqui com valores bem mais significativos. Outro mercado, e olhem para ele, não é que é muito interessante, não vou dizer que é a Europa, desculpem, não vou dizer que é a Europa, eles pelo menos veem-se assim, os filenos, também têm amigos, mas não vou dizer que é a Europa ou a Alemanha, não é? De nós, a América Latina, mas o Chile também é uma economia bastante interessante, tem aqui um valor, não é? Compra nos 113 milhões de euros, mas o Brasil é este valor, e este valor estava nos 2,4, portanto, 2.400 milhões, não é? O que é que eu vos digo, o que é que eu acho, vou passar também este slide com alguma... com alguma... Se calhar agora parava, não é? Alguma questão que queiram colocar nesta... Alguém levantou a mão ou não, Cristina? Que eu não consigo ver toda a gente. Ah, perdoa-me. Não, não, não. Não? Ok. Se houver algum tipo de questão... Se houver alguém que pretenda fazer alguma questão... Se quiser colocar alguma questão, esteja à vontade para o... Desculpem, esteja à vontade para o fazer. Espero que não estejam a dormir, que estejam desaparecidos, e estejam atentos àquilo que a gente tanto estou a dizer, não é? E aquilo que eu comunico não é bem aquilo que eu digo. É aquilo que eu digo, mas é aquilo que vocês interpretam sobre aquilo que eu digo, não é? Portanto, comunicar não é... Porque está focado em vocês, aqui as estrelas são vocês, os nossos clientes são vocês. Se quiserem colocar alguma questão nesta fase, ou fazem agora, ou ficam impedidos nos próximos 20, 30 minutos. Sim? Quem é que está a falar? Desculpe. José Carlos. É, foi o Bernardo José Aver. Bom dia. Olá, bom dia. Uma coisa, por favor. As exportações para o Brasil são puras exportações, ou as empresas portuguesas criam lá a empresa própria no Brasil? Epá, depende. Tem exportações diretas sem qualquer tipo de empresa no Brasil, ou entretanto tem exportações diretas com o importador. Depois depende do radar, não é? Depois eu vou falar sobre isso. E outras situações que é... Tem importadores, distribuidores que importam diretamente, ou via trading, não é? Ou entretanto tem empresas que depois entretanto... Mas não tem necessidade, para exportar para o Brasil, não tem necessidade de abrir uma empresa no Brasil. Nem nada que se pareça. Não é o que me ouve. Não sei se ajudei... Se abrir uma empresa no Brasil, daqui posso movimentar as contas lá? Ou não? Diga. Abrindo uma empresa no Brasil, como estrangeiro, consigo movimentar as contas no Brasil ou não? Não, claro que sim. Agora, eu aconselho vivamente a que entretanto faça também um trabalho com alguma sociedade e com advogados e pessoas que entretanto lhe possam juridicamente dar apoio nisso. Pai, eu não queria entrar aqui com sociedade, depois depende de Estado para Estado, de benefícios que entretanto possam estar realizados com isso. Agora, mas o... Mas o Brasil não obriga a que você quando entretanto abra uma empresa lá que seja, tenha um sócio com capital ou tipo brasileiro. Não obriga. Não estou a lhe dizer que isso pode dar jeito ou pode ser interessante. Mas depois, entretanto, quer dizer, são especificações... Essa pergunta se eu aconselho vivamente era que... Pá, que peça ajuda também jurídica nesse sentido, mas é óbvio que sim. E o Brasil é um país também que... Epá, está dentro da OMC e cumpre um conjunto de regras que estão relacionados com investimento direto estrangeiro. Vejam, para vocês terem uma ideia, o Brasil é dos maiores receptores em termos de investimento direto estrangeiro, não é? Está no sétimo, o oitavo, se eu não estou enganado. Isabel Rodrigues, não sei se foi Isabel que falou, não, mas não foi Isabel... Isabel levantou a mão. Ah, Silvia... Estou aqui com o Sr. Ruiz, já está esclarecido. Obrigada. Já está esclarecido? Ok, perfeito. Já, já, já. Obrigada. Ajudei também, que eu não sei quem é que falou, que eu não percebi o nome. Desculpe. Ficou mais ou menos esclarecido que eu não queria estar aqui com uma consulta quase jurídica ou económica. Sim, sim, obrigado. Depois a gente... Ok, perfeito. Sim. Mas depois, opá, outros dados e situações que a gente seja mais específicos que esteja à vontade para depois nos... Eu tenho aí à frente uma parte sobre investimento estrangeiro, o que é que é possível, mas o que é que eu lhe peço é, onde é que você, entretanto, pode ver também algumas coisas? Estou a dar aqui já uma dica adiantada, que é, veja também numa ótica de proteção e outro, um site, vocês podem ver muito a situação numa ótica de investimento direto estrangeiro, é na... É para poder ver na Apex, que é a associação portuguesa também da parte toda que está relacionada com investimento estrangeiro e exportação, e vejam isso, apex.br.com.br, se eu não estou a enganar. Mas procurem, não é? Portanto, é assim, façam a vossa, não é? A vossa deal de agência relativamente ao mercado, não é? Espera aí, senhor José Carlos, sou advogado e consultor de investimentos dentro do Brasil. Portanto, já está aqui alguém que, portanto, pode ajudar. Vamos avançar. Ok? Eu não sou especialista. Bom dia. Bom dia. Eu tinha só colocado aqui a indicação para falar, o meu nome é Silvia Neri. Ah, Silvia, força. Pronto. Só um bocadinho também para complementar aí algumas dúvidas, não tanto do aspecto jurídico, mas falando depois um bocadinho do aspecto prático. O meu nome é Silvia Neri, como eu indiquei. Eu estou em representação da JTM Transitários, que é um parceiro já de algum tempo da EPE. Temos feito algumas coisas em conjunto a nível de algumas feiras que vocês também têm realizado e nós somos o parceiro a nível de operador logístico e de transportes. Abordando aqui um bocadinho já mais à frente o aspecto prático depois da posterior exportação para o Brasil, no caso dos interessados, só deixar a indicação que vocês no Brasil depois a nível de importação, as eventuais empresas que possam estar interessadas, têm que obrigatoriamente importar via uma trading. Para efeitos de despachos de importação e de registro na Marinha Mercante e afins, pronto. Nós, enquanto transitário, temos alguns parceiros no destino, no caso vocês necessitarem quer de apoio de transportes no destino e também contactos com algumas tradings, no caso de precisar, e se precisarem também de soluções de transportes, marítimos ou aéreos, fica desde já o contacto. E terminei a minha breve participação. Perfeito, obrigado pela ajuda. Isso é mais uma... Silvia, isso é mais uma razão daquilo que eu estava a dizer que é, se há mercados em que proliferam devido às componentes todas de tarifária, de transportes, no momento já por aqui, é no Brasil que há imensas tradings e isso também é um sinónimo do próprio mercado fechado e que se entretanto não temos apoio local, pode-nos complicar muito a forma como tanto fazemos e ter surpresas inesperadas, não é? Exato, exato. E concordo plenamente consigo da sua apresentação inicial que é aquela ideia que nós temos que falarmos a mesma língua. Às vezes as coisas são mais simples, às vezes não, mas pronto. E chama-se a isso, Silvia, que é o enviesamento cognitivo. Exatamente. Que eu esqueço de confirmação. É como se falamos a mesma língua é tudo igual. Não, é que não é tudo igual. É mesmo muito diferente. Muito diferente, sim. Que não haja surpresas, sim. Exatamente, pronto. Obrigado pela ajuda. De nada. Adeus, bom dia, com licença e até já. Até já. Mas não desapareça, fica aqui. Não, não, continua aqui atentamente, não se preocupe. Se tiverem alguma questão, se tiverem alguma questão, estou aqui disponível e estou a ouvir atentamente. Só vou agora desligar o microfone para não poder interromper aqui a sua apresentação. Até já. Perfeito. Até já, obrigada. Portanto, o que é tão bem ter é fazer isto aqui, que estão a ver aqui, que é apoiem-se em organismos facilitadores e conhecimentos de mercado desde entidades, não é? De advogados, de transitários, de... Tenham o seu importador ou a sua trading do outro lado, não é? Portanto, vejam, eu próprio já tive a oportunidade de estar diretamente relacionado com uma empresa constituída em portuguesa, constituída no Brasil, que entretanto, depois, pode demorar algum tempo ter o chamado radar, não é? Que entretanto tem autorização para fazer essa importação. Mas muitas vezes essa situação passa por uma... Passa mesmo por uma trading. Isto é sinónimo do próprio mercado fechado. Por isso, as tradings têm uma dimensão muito significativa no mercado brasileiro, ao contrário de muitos de outros países. Portanto, é preciso perceber isto e não... não é? Não entrar em em maluqueiras ou entre fazer coisas porque obriga a estudar, obriga a perceber. E às vezes não é só, vejam, a Silvia estava aqui bem a colocar-nos. Eu posso dizer que em função da entrada, imagino por Vitória, Espírito Santo, estou a ver, a entrada, depois o transporte, depende de que mercado é que estamos a trabalhar dentro do Brasil, a parte gravítica do Brasil, pá, em termos económicos está em São Paulo, está na zona de São Paulo, mas a seguir entra também há a Amazônia do Rio de Janeiro, também há Belo Horizonte em Minas Gerais. Onde é que eu vos quero dizer? A principal é 40%, isto é para você ter uma pequena noção, 40%, vou voltar a ver, 40% do PIB e da riqueza gerada no Brasil está ali na zona sudeste, não é? Portanto, com uma parte muito gravítica, portanto, em São Paulo. Portanto, o coração, o motor, se me permitem, em termos económicos, do Brasil, há outros, não é? Mas forte é São Paulo. Mas há situações que em vez de virem para o Porto de Santos, podem ser mais interessantes de vir por por Vitória do Espírito Santo, não é? Portanto, depende. agora não vou estar aqui a entrar nesse tipo de... Cada um tem depois de estudar isto em termos fiscais, do que é que é importante ou não, porque essa fiscalidade e depois transporte rodoviário que o Brasil é um... Vejam, o Brasil é um continente, não é? É um país continental. Nós, às vezes, não temos percepção dessas distâncias e depois temos ideia, não é? Tipo, nós somos tão diferentes e depois no Brasil também há muitas diferenças também de renda, de disponibilidade financeira e de valores do mercado porque, vejam, deste cá de baixo até lá em cima é quase como de... É quase não, é mais do que daqui para Moscouvo, não é? Portanto, pensem um pouco nisto que às vezes... E eles são muito diferentes de nós, como há brasileiros também muito diferentes de norte a sul e da forma como tantas pessoas também... Portanto, o Brasil, eu costumo dizer que o Brasil não é um mercado, são vários mercados. Portanto, onde é que nós queremos ir para onde é que vamos apontar? Aqui estão os valores. Aquilo que eu vos disse numa fase inicial, se me permitem, está muito relacionado com isto, que é, estão a ver, aqui são os números, aqui são os números de quê? De bens e serviços, não é? Em termos de mercadorias e serviços. Portanto, bens e mercadorias mais serviços. Aqui o valor global e aqui, entre parênteses, eu meti só o valor dos serviços. O que é que eu quero dizer com isto? Para vocês terem uma ideia, que é, depois eu tenho isto detalhado mais à frente, o que caiu aqui, estão a ver, o que caiu, o que desapareceu, não é? Em 2020, não foram os bens e mercadorias numa ótica de balança comercial, o que desapareceu foram a componente de serviços, viagens e turismo, vocês podem ver aqui. Se alguma coisa, você diz assim, é, epá, mas isto então andava nos dois, não é? Dois mil, opá, dois mil milhões de euros, assim, merceeiro, tipo, número mais, mais grosso, se me permitem, não é? Grossos, brutos, e entretanto, caiu aqui quase, quase não, caiu quase mil milhões, não é? Estes mil milhões não foram em bens, foram em serviços. Mas vamos dizer isso com bens. Portanto, se houve resiliência de um mercado em termos de exportação e das empresas portuguesas, foi efetivamente o Brasil que se manteve, mesmo com a pandemia, manteve-se, não quer dizer que não haja perdas, mas manteve-se quase igual àquilo que entre... Estou a dizer que houve alguém que deixou de exportar, estou a falar de números brutos, depois vamos ver de números mais finados, não é? Primeiro temos de olhar... Se me permitem, primeiro olhamos para a floresta, não é? Permitem-me uma expressão. Primeiro olhamos para a floresta, depois vamos olhar para as árvores, não é? E temos de ter esta visão de cima para depois, entretanto, ir à visão de baixo que às vezes esquecemos que só estamos a ver de uma coisa e depois não a relativizamos. Portanto, este é o valor atual. Falta 2021. Falta 2021. E posso-vos dizer que se bens e mercadorias manteve-se e até cresceu, pá, e bens e serviços. Melhor, serviços já teve algum tipo de preocupação, mas os números ainda não são oficiais. Portanto, eu não queria estar a partilhar tudo aquilo que não seja oficial, não é? Naturalmente, para não estar aqui a dizer as neirolas. Portanto, Brasil, se não depois entretanto, tenho, não é? Alguém que me chama a atenção. José Carlos, você disse ali uma coisa. Pá, vejam, eu estou a tentar simplificar aqui alguns números, depois isto obriga a um estudo muito refinado. Cada caso é um... Eu vou-vos dizer assim, cada caso é um caso. Eu tenho situações de empresas diferentes setores, desde metal ou mecânica, infraestruturas, ambiente, agroalimentar, assim e assim mais, no Brasil, umas exatamente próximas umas das outras, numa ótica de oferta, umas deram-se bem no Brasil e outras não. Eu vou-vos dizer assim, então, mas não é. Porquê? Porque são situações de casa um caso, não é? Não é por muitos estarem a fazer e a conseguirem que eu também vou conseguir. A probabilidade, é óbvio que sim, se há ali um mercado, se há ali uma tendência, há ali um espaço, se há outros a trabalhar, eu também tenho espaço. Mas não quero dizer que a minha estratégia de entrada no mercado, de forma como eu, trabalho no mercado, se faz ser. E agora, vou-vos dizer mais outra coisa, que também há isso, que, ah, não, isso é muito fácil, isto com o Brasil, eu troco uns e-mails, não é? Vou ali procurar, tenho uma base de dados que foi criada e vem, pode ser pela própria ICEP, ou por algum consultor, ou por alguma entidade como a IP. O mercado brasileiro é um mercado presencial. Onde é que eu vos quero chegar? Não quero dizer que não se possam fazer negócios com o Brasil sem nunca ter ido ao Brasil, é óbvio que sim. O que eu vos quero dizer é trabalhar o fato da confiança, obriga à parte relacional, obriga a demonstrar claramente que há uma vontade de investir também no mercado. O que é que eu vos quero dizer? Portanto, não é trocar e-mails, claro que pode ser, mas não é trocar e-mails que se fazem em grandes situações e de negócios e de trading. Por isso é que, às vezes, uma missão, há uma feira, não é? Uma presença e de sentir, às vezes, pode não ser, para sentir o mercado, para ver, será que eu tenho a potência para estar neste mercado ou não? Será que eu fiz um levantamento de produtos de substitutos e de concorrência que estão dentro do mercado e que me podem afetar em termos de preço, em termos de barreiras à entrada por algum, não é? E essa é a coisa que é preciso estudar. E, às vezes, nós não levantamos esses dados todos e depois temos empresas mais à frente. Como aconteceu, estou a dizer, como aconteceu no mercado brasileiro com grandes grupos, ou estou a falar de grandes grupos nacionais, não é? De perder, pá, dezenas, dezenas de milhões de euros. Não estou... Porque fizeram as neiras. Ou porque, entretanto, não estudaram o mercado porque pensaram que o mercado brasileiro era um mercado tal e qual, não é? Se nós fazemos assim, lá também é assim. E não é. Deve-se estudar. Proporções para a frente. Portanto, o que é que eu aconselho muitas vezes a fazer é, apá, analisem, não é? O que é que anda lá no mercado, o que é que não andam. Apá, vejam como é que querem entrar, não é? Entrada, não é que o que estamos a falar. É que havia, não é? Investigem, havia uma trading. Estudem, não é? Levantem os riscos, se há depois, há outro aqui risco que não acontece na Europa. Vejam, já tive o real. O real anda nos 6 vírgula qualquer coisa. Para não estar aqui em número, depois é média. Eu já trabalhei com o mercado brasileiro com o real a 2 ponto tal. Já trabalhei com o mercado brasileiro com o real a 3 ponto tal. Onde é que eu vos quero dizer? Há aqui também uma situação, embora hoje em dia esteja mais estável, também depende do euro. O euro também está... Vejam, o euro na última semana, as últimas duas semanas, pá, teve quebras inacreditáveis. Desde o início da guerra, não é? Estes não atentos a isso, não é? Então, onde é que eu quero chegar? Isto às vezes é tudo muito bonito e... Mas o nosso euro, não devia estar a dizer isto para não preocupar, senão as pessoas vão ficar preocupadas. Mas o nosso euro, numa ótica, se vocês andarem a ver o que é que está a passar do euro nos últimos 15... Desde que, entretanto, se iniciou este conflito, pá, o nosso euro está-se a comportar como se fosse uma moeda de um mercado emergente. Vejam atenção a isso. Vocês vejam a desvalorização do euro nas últimas duas semanas para quem anda nos mercados cambiais e fica um bocado... Cansa que se estabilize e o BCE entrevenha, mas o euro está cair bastante quando é indexado ao dólar. Mas vejam onde é que eu vos queria chegar, que é o risco cambial é real no Brasil, não é? Portanto, vejam como é que entra tanto com que valores e como é que fazem também os meus contratos, não é? Porque uma situação de um pagamento em função de uma indexação a um valor de euro real ou de dólar real, ou seja, se vocês entretanto tiverem, pode comer a vossa margem, não é? Portanto, tenham atenção a isso que é importante e às vezes também nos esquecem. Portanto, o Brasil também implica aqui uma situação de risco... Tem vários riscos, o mercado também envolve não sei quantos riscos, mas o risco cambial no Brasil é real, não é? É real até, a própria maneira se chama real, não é? Sou um calhão. Desculpem, mas é um bocadinho à volta disto. Onde é que vocês querem, se vocês quiserem também, esta ferramenta também é interessante, se quiserem, não sei se vocês utilizam o Google, o que é? Think Market Finder, Google, vocês de repente podem também vir ao vosso site ver um conjunto de coisas que estão relacionados com o mercado. Eu vou passar isto para a frente. O que é que eu sou apologista? Façam estas perguntas numa ótica de entrada no Brasil, façam estas perguntas ao vosso negócio. Estão aqui, eu acho que é mais inteligente, já que está aqui este resumo, é mais inteligente saber fazer perguntas do que dar resposta. Façam perguntas, pode ser a EEP, pode ser a quem sabe, a quem está por dentro do mercado, façam perguntas. Questionem-se, não partem do princípio ou a humilha de só ouvir e ali um estudo, uma coisa que... É muito importante, não é? Às vezes uma amostra não é representativa de um todo. Estudem bem isso. Eu vou vos dar um exemplo concreto. Imaginem no Brasil, vocês dizem, ai, mas ali dos 800 milhões de euros que a gente tem que se vendem para o Brasil, é um valor significativo, não é? Vamos ver isso. E se eu vos disser que desses 800 milhões de euros, veja, agora vou vos dizer uma coisa, desses 800 milhões de euros, quase, para não estar a dizer as neiras, quase 350 milhões estão relacionados quase com várias empresas, quase com dois produtos, que é azeite e vinho. Exatamente o azeite tem tido um crescimento fantástico no Brasil. E agora vou dizer assim, epá, mas então estamos a exportar muito azeite para o Brasil. Sim. Mas vejam, mas o azeite, não quer dizer que haja N empresas a exportar azeite para o Brasil. Sim. E é dos mercados mais interessantes do azeite. Agora, lembre-se de uma coisa, há pá aí duas empresas que ficam pá aí com 90% do mercado do azeite, não é? Que é Vítor Guedes, Galo e é a Soviana, não é com o Livro da Serra, é com o Andorinha e que até é vendido num formato diferente daquilo que nós temos, não é? Para quem conhece o mercado brasileiro, não é nas nossas garrafinhas, não é? Mas sim naquelas latinhas. Pronto, para não estarmos aqui a entrar aqui. Mas todas as vezes, são essas entidades, para quem não sabe ou para quem não conhece e que vê os números, por isso é que eu tenho aí os números todos detalhados à frente, para vocês verem, para estamos aqui a discutir isso, e para vocês entretanto verem o que é que é na realidade, não é? Não botaram a entrar ali, mas é, estudem o mercado, não é? Vejam o que é que se passa ou o que é que não se passa. Façam perguntas, não é? Façam, acima de tudo, para mim é, façam perguntas sobre o mercado. Não partam do princípio sobre uma informação ou sobre alguém quem tantos contou alguma coisa sobre o Brasil, porque até se deu bem e outros quem tantos se deram mal. Tudo isso é verdade, mas ouçam mais como opinião, porque às vezes somos enviesados por uma amostra. Agora, minha opinião, o Brasil tem um potencial enorme, tem. O Brasil é um mercado interessante para trabalhar, é. deve ser a base das vossas prioridades, não sei, depende do vosso negócio, não é? Mas nunca enviesem pelo facto de falar português que o mercado brasileiro é igual ao português, porque não, mas não é de todo. E é isso que muitas vezes nos leva. E depois, vejam, as principais cidades, o gravito que eu já vos falei é São Paulo, depois a zona de Rio de Janeiro, depois a parte toda de, que às vezes é ignorada e não deixa de ser interessante e a IP também já fez algumas investidas também neste sentido, na zona de Minas Gerais, não é? Que é a capital que é Belo Horizonte, tem alguma dimensão, ou seja, vem a seguir, vem tipo em terceiro em termos de capacidade de compra. Analisem os números, estudem. E o que estamos a fazer aqui é levantar aqui algumas coisas que eventualmente possam ser muito decente para vocês numa ótica. onde é que vocês podem, porque eu gosto de passar ferramentas, não chega aqui e está de, não é? Estou lá sobre o mercado, é coisas práticas que vocês, a IP também existe para isso, que vocês entendem sozinhos, também já podem encontrar muita coisa. Onde é que vocês podem encontrar? Sobre o Brasil como para outros mercados. Vão aqui ao Observatório Económico Mundial, conseguem tirar imensa informação sobre o mercado. International Trade Center também é uma grande fonte de informação. Há muitas mais que estas, não é? Para diferentes setores e setoriais, depois em tentar outras. eu não quero aqui estar a estesificar, mas AIU, Portanto, Economic Intelligence Unit, também é importante. O mais importante, se vocês me permitem, o mais importante, deixem-me vender, não é? Um bocado a minha, estamos a falar também do agroalimentar, a minha sardinha, abraço a minha sardinha. O mais importante é, vão também à IP e aqui a parte de Trade, de Trade Monitor e Tenders, também é importante verem. Mas a mais interessante foi uma fusão do conjunto de sites e de informação da comunidade europeia. O mais interessante mesmo até para o Brasil é vocês, entretanto, virem aqui ao Access to Markets. No Access to Markets, desculpem os transitários, eu sou os que entretou aqui mais na... Vocês aqui conseguem aqui, através do vosso código de nomenclatura combinada, não é? No Brasil também tem a ver com a nomenclatura combinada que é o Harmonized System, o HS. Vocês têm os vossos produtos, estamos falando de produtos, não é? Serviço é mais complicado. Mas em vez dos vossos produtos, vocês têm a 4, a 6 e a 8 dígitos, não é? Depende da profundidade, da especificidade do produto. Vocês colocam, tipo Portugal, vão lá ao site, colocam de Portugal para o Brasil, metem lá o número, não é? A 4, 6, depois têm de ir a 8, a especificação do vosso produto, e vocês ficam com a conhecer todas as barreiras, ou com parte, neste caso, disponível, ou visível, ou formal, não é? Vêm todas... Pois há a parte informal e há a parte que não é dita. Também é importante estudar, foi aquilo que eu vos disse para terem cuidado. Onde é que vocês podem ver isto? Conseguem ver do vosso produto o que é que o Brasil anda a comprar? E com os dados todos muito recentes. Experimentem, para quem não sabe, está aqui uma ferramenta também interessante. Depois outra, e também é a partir da EEP muitas iniciativas, e que vale a pena também consultarem e pedirem apoio, até para a construção de base de dados e de apoio em termos de mercados, é a própria AICEP. E se vocês forem, por exemplo, Portugal Exporta e colocarem lá o Brasil, vêem um conjunto de situações que também estão relacionadas com o mercado. Há 4 ou 5 slides que eu tenho aqui, que vou-vos mostrar aí à frente, que também vêm daí, vão lá ao portugalesporta.pt da parte da EICEP. Também vale a pena em tentar dar uma olhadela. Portanto, vamos agora entrar especificamente no Brasil. Portanto, olhando aqui para o mercado brasileiro, isto é uma coisa, em termos de dimensão, é um país continental, mas é claramente um país continental. E a parte mais de gravidade, de centro de gravidade económica, está aqui, nesta zona. Vejam, o Porto de Lisboa, para Fortaleza estamos a falar de 6 horas, aqui já estamos a falar de 8 ou 9 horas. Mas vejam a proximidade. Para vocês terem uma ideia, eu que já fiz mais de uma vez esta viagem, às vezes não temos noção das distâncias, e eu gosto de falar sobre isto. Para que é, vejam, eu às vezes viajava de Cidade do México para São Paulo. Da Cidade do México que fica aqui em cima, aqui em América, vocês conseguem ver a minha seta? Acho que sim. Fica aqui em cima, da Cidade do México para São Paulo, são 9 horas de viagem de avião, para vocês terem uma ideia. É a mesma coisa com um Porto de São Paulo, uma Lisboa de São Paulo. para vocês terem uma percepção. Às vezes não temos ideias. Agora, eu tenho um carinho especial pelo Brasil, naturalmente, pela ligação, pela... Embora esteja mais afastado fisicamente do mercado nos últimos tempos, tive a oportunidade de estar lá várias vezes. E aqui tem a parte do enquadramento histórico. Porquê que o enquadramento histórico às vezes é importante? É para termos algum tipo de informação e de curiosidade sobre o Brasil que são importantes também para fazer a ligação e empatia e sabemos um pouco de história e porquê que as coisas são como são. Porquê que Salvador é o que é? Porquê que São Paulo é o que é? Porquê que Brasília é o que é? Porquê que... Portanto, Pernambuco é uma parte de cana-de-açúcar e não sei o que... Porquê que Pernambuco é o que é? É importante fazermos isso e a parte toda do período de ouro do que se passou com o Brasil e da própria independência. E o Brasil teve incluído e agora a Rússia, não é? Nem sei o que é que se passa com esta coisa dos BRICS que é Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa portanto África do Sul teve dentro destes 5, não é? 1, 2, 3, 4, 5 países de economias emergentes com dimensão e com franco crescimento nos últimos anos. Nem sei como é que eu vou dizer, nem sei como é que isto tem tanto estado. Algumas coisas estão aqui quase em... Estão a ver em resumo. Algumas eu já disse, outras vou puxar outra vez, não é? Que é... menor em economia mundial 220 milhões de habitantes é uma... É uma república não é? Federativa a capital Brasília, não é? Portanto, fala-se muito de onde está a parte toda governamental e de instituições mais relacionadas com o governo que está em Brasília com 2,5 milhões de habitantes. Cidades mais importantes São Paulo, 12 milhões. Quando vocês veem aqui 12 milhões são mais de 12 milhões. Grande São Paulo se calhar é capaz de ir aos 20, 25, não é? Se me permitem para não estar aqui a dizer nenhuma as neiras se não algum brasileiro que eu estou a dizer alguma as neiras também corrija no seu caso disso. Rio de Janeiro 3 milhões e depois é esta que às vezes é um bocado ignorada. Não vou entrar aqui em Fortaleza e em Salvador já estou a perguntar também que está nas duas mas que é aqui Belo Horizonte. Belo Horizonte às vezes em Minas Gerais é um bocado esquecida e pode ser também um ponto interessante numa ótica de trabalhar porque todas estas grandes metrópoles ou cidades são têm um potencial de consumo muito significativo, não é? grande maioria da poluição é católica não é roubeira tal qual como nós embora prolifrem e haja uma abertura significativa para várias religiões tal e qual como salientar aqui a parte toda está aqui média anual de 2021 mas onde é que eu vos quero chegar é estejam atentos a isto isto é importante a paridade a paridade a componente cambial entre o euro ou o dólar e o real que é a moeda brasileira ok risco do país para vocês terem uma ideia o risco do país avaliado por diferentes entidades internacionais em termos de risco o risco do Brasil é baixo portanto é um risco bom ótimo BAB Portugal já teve Portugal já teve em valores bem piores do que estes portanto o risco político também há alguma estabilidade vamos ver o que é que se vai passar agora para a frente também em termos de de governo não é? e se as coisas vão manter como estão ou se vai haver alterações não sei nem vou fazer fortologia portanto vejam também o que se está a passar e se é ou se não é mas certezas também não temos nenhumas o risco de crédito estejam em atenção também em algum tipo de situações pagamentos façam essa vossa due diligence que é importante quer dizer não estou a dizer que é alto nem nada que se pareça está ali no meio mas é importante também estarem atentos a isso posições de destaque nos últimos anos aquilo que eu estava a dizer portanto vejam o oitavo receita mundial de uma modo que isso aqui está muito relacionado com grandes projetos desde mineração até a componente de hidrocarbonetos e outros o Brasil para grandes multinacionais é um país muito interessante devido à sua à sua dimensão estão aqui alguns dados para depois entrarmos na parte mais específica é óbvio que o PIB está muito relacionado com o PIB está muito relacionado com a parte de serviço assim como o nosso na área de 70% mas eu destacaria a parte de transformação a parte industrial e acima de tudo no Brasil o agronegócio a parte toda da agrícola embora tenha poucas pessoas a trabalhar tem um peso muito significativo o Brasil é dos maiores em N elementos na área agrícola tem uma tem uma dimensão considerável que vamos ver mais para a frente com maior necessidade vejam depois eu não quero estar aqui a entrar em promenores sobre esta parte mais macro e sobre o Brasil alguns de vocês podem eventualmente e podem saber até mais do que eu se quiserem depois detalhar digam-no também mas isto é a visão que nós temos e dos dados que entretanto estão que às vezes também pode estar aqui com algum erro e com algum enviesamento portanto o Brasil são muitas culturas são pessoas diferentes não olhem para o Brasil como um todo mas sim como diferentes mercados conforme eu já vos disse é um importante parceiro para Portugal já vos falei o décimo primeiro e as principais áreas de negócio onde nós devemos isto é relativo onde poderá haver mais apetência para nós exportadores portugueses ou numa ótica de investimento de direitos estrangeiros que é mais interessante está muito relacionada com a parte do turismo e temos algumas entidades na parte de construção e obras públicas na parte de energia de ambiente agroalimentar e bebidas equipamentos e produtos industriais o Brasil importa bastante esta parte toda está relacionada com a parte de equipamentos em metal ou mecânica indústria automóvel porque a indústria automóvel brasileira também é significativa e nós também somos muito bons numa ótica também de componentes de injeção de moldes por aí e a parte toda que esteja relacionada também com com softwares tanto da parte hospitalar como outra também é significativa estejam atentos a isso perspectivas de evolução da economia portanto assim como nós o PIB o PIB brasileiro encolheu entre estas encolheu 4.1% em 2020 o nosso encolheu 8% quase o dobro em valor absoluto o 4.1% do Brasil são bem uma cotação bem maior do que a nossa mas está a voltar portanto os valores que entretanto eu tenho são de embora não esteja fechado o INE brasileiro os valores que eu tenho é que a economia brasileira vai andar já fechou mas os números por mais devem estar a sair entre se crescer 4 a 5% de recuperar desses 4% de quebra e numa ótica de entidades internacionais aquilo que referem os atores de telecomunicações as energias do petróleo e de gases que continuam ainda a atrair bastante tendo em atenção também as próprias políticas macroeconómicas do próprio governo numa ótica de tração de investimento externo este slide pouca gente tem não vão ver isto em nenhum livro isto é engraçado não vão ver isto em nenhum livro e eu sou brincalhão ao ponto de estar a pensar isto que é só para pensarmos um pouco mesmo vejam eu tenho muitos amigos brasileiros de diferentes tratos sociais e não sei o que e alguns deles não têm consciência disto mas eu vou-vos dizer só alguns números eu já tive a oportunidade de trabalhar no mercado brasileiro isto entretanto foi uma consultora até na parte mais de moda e de luxo que entretanto partilhou partilhou comigo isto são dados portanto verdadeiros e portanto não andam fora do contexto o grupo vejam isto para verem as coisas boas ou as imagens depende da perspectiva vejam a realidade vou-vos dizer desculpem eu estar a ser um bocado bruto a realidade é uma perceção depende da nossa perceção a realidade não é o que é é aquilo que nós percepcionamos claro que há factos claro que há números nos quais nos vemos ancorado mas o grupo de 10% com a renda mais baixa é 69 eu vou repetir 69 vezes mais numeroso dos 10% de alta renda portanto há uma classe rica e muito grande no Brasil como há também uma classe média que não existia há uns sei lá 15 anos atrás e que portanto a classe média no Brasil embora também nos últimos anos apanhou um bocado de pancada mas a classe média no Brasil massificou não é portanto houve 80 milhões de pessoas que não tinham classe política que passaram a ter não é uma ótica também de consumo vejam 20 milhões de ricos 20 milhões de ricos sim agora depois depende do que é riqueza 80 milhões de classe média emergente 50 milhões de pobres vejam as 50 milhões de pobres pessoas com muita baixa renda segundo maior mercado consumidor de jatos executivos helicópteros primeiro aos Estados Unidos da América segundo maior mercado consumidor de micro-ondas segundo maior mercado consumidor de smartphones segundo país do mundo em banca eletrónica segundo maior mercado para isto tem a ver com os homens também Pavotox e Viagra maior crescimento mundial em alimentos diet light que oportunidade da parte toda quarto maior mercado de consumo da mão belante tem a ver com o mercado de luxo vocês sabem em São Paulo para quem já teve a oportunidade há algumas marcas de luxo que nem em cidades europeias tem duas e três lojas e que tem só na cidade de São Paulo 6º país do mundo e se oferece 6º maior mercado de consumo de Ferrari segundo mercado de moda mundial eu já tive a oportunidade de fazer um trabalho também com com produtores neste caso portugueses e é interessante também numa ótica de mercado de consumo e de de moda e de valor portanto as 10 famílias vejam isto 2º maior crescimento do mercado de luxo 10 mil famílias muito ricas que são só 0,002 do total de famílias do país 3% da rede total do Brasil que é igual aproximadamente vejam onde é que eu quero chegar há um conjunto muito significativo ou melhor muito diminuto de famílias que tem uma ligação direta à criação de quase 40% da riqueza do próprio Brasil não sei se tinham perceção destes números mas são aqui eu acho que as curiosidades também impactam e às vezes esquecemos de falar sobre elas aqui vocês ficam com uma ideia não é? e os ricos onde é que estão? aí a importância da gravidade da parte gravítica de São Paulo não é? os ricos vivem principalmente da cidade de São Paulo estão a ver e aqui vocês ficam com uma ideia das principais e claro São Paulo tem aqui um peso incrível relativamente a outros depois vocês veem isso com mais calma andando andando aqui já falamos sobre isto das importações aqui tem um quadro mais ou menos resumo sobre as importações quadro resumo aqui também portanto por isso é que entretanto estão a ver uma ótica por causa da parte toda tarifária da parte jurídica da parte das tradings da parte de compras de importações não é por acaso que o Brasil isto é se vocês quiserem aquele tempo aí de 200 páginas vale o que vale mas não deixa de ser também informação o Banco Mundial faz sempre o doing business portanto é uma espécie de fotografia aos países é por todo um conjunto de indicadores vocês conseguem importar põe Brasil doing business e vocês conseguem baixar o relatório do Brasil e aqui vocês podem ver os riscos económico é baixo o risco geral é baixo a transparência não é propriamente a mais simpática embora porque ela também anda aqui com 30 qualquer coisa portanto também não somos não é isso a transparência não é este índice e aqui no ranking global está interessante nós estamos no 36º se eu não me engano em termos Portugal está no 36º o Brasil está na para a competitividade tal simpática simpática entre aspas e aqui vejam a facilidade em fazer negócios a facilidade em fazer negócios não é propriamente baixa portanto obriga a estudo e obriga a trabalhar aqui vocês ficam com uma ideia o PIB per capita o PIB per capita é aquilo que eu vos disse você dá para ver uma ótica de renda claro que isto é relativo não é? como vocês já devem ver há muitas o PIB per capita se fosse para os mais ricos tinha aqui isto a multiplicar por 100 onde é que eu vos quero dizer? que é dividir o PIB por aqui ficam com uma ideia o PIB per capita em Portugal anda nos 18 19 mil dólares tem uma decisão isto para olhar o que tem de dados inflação inflação vocês podem dizer a inflação no Brasil está um bocado bem elevada mas a nossa não deve andar muito longe disto embora tínhamos alguns números que não são próprios mas a taxa de inflação na zona de ouro já anda nos 6 7% e a taxa de desemprego continua a ser bastante ou ainda é bastante elevada e é um dos indicadores também importantes do Brasil e que dá também uma fotografia do próprio país vamos agora entrar aqui em detalhes macro o que é que o Brasil mentira desculpem para não estar a dizer as neurórias o que é agora vocês vejam vocês já viram qual é o maior parceiro comercial do quem é o maior parceiro comercial do Brasil China depois assim vem nos Estados Unidos estão a ver quanto é que vale a China isto é o melhor são clientes do Brasil o que é que o Brasil para onde é exporta quem é que nos compra coisa e a China vale os 5 principais mercados dependentes do Brasil são em 2020 a China vale 32% portanto imaginem só a China e podia ser a Argentina é outro país que estão ali mais encostados e fazem fronteira com o Brasil mas vejam a China e os Estados Unidos valem quase 45% das vendas do Brasil tem um atento isso numa ótica de relação e da parte económica agora o contrário o contrário não são os clientes mas são os fornecedores isto é muito que são dados muito recentes o Vietnã ficou aqui sem aliento não sei porquê mas tem alguma dimensão também portanto os principais clientes fornecedores vejam o maior parceiro comercial do Brasil os maiores dois parceiros comerciais do Brasil são dois e que valem 40% a 50% da balança comercial do Brasil que é a China e os Estados Unidos mas a China a China a liderar aqui os Estados Unidos já tem uma competência também significativa e mercados europeus tem aqui o exemplo de outros mas tem aqui o peso da Alemanha mas para você ter uma ideia mesmo numa ótica de fornecedores a China tem um peso de 22% também andando para a frente para depois entrarmos nos detalhes do Portugal que é aquilo que mais nos interessa mas é importante para termos uma ideia aqui o que é que é para vocês terem uma ideia o que é que o Brasil importa numa ótica de grandes produtos depois vamos entrar no pormenor do produto aqui são os grandes grupos macro em termos de nomenclatura combinada do tal HS do sistema harmonizado para terem uma ideia de grandes produtos é o que é que importa uma máquina máquinas aparelhos que há aqui muita coisa depois vamos detalhar a parte toda do que é que mais importa são máquinas aparelhos a seguir entretanto tem os químicos e depois tem aqui os e mesmo o Brasil tendo em atenção que também é produtor também importa hidrocarbonetos vejam a atenção que tendo em atenção também a necessidade do próprio país e depois vou parar aqui só um bocadinho nisto se houver algum tipo de questão numa ótica de exportação daquilo que o Brasil vende estão a ver a parte agrícola portanto o agronegócio no Brasil tem sido a situação mais interessante numa ótica também de peso em termos das exportações portanto fala-se de Ucrânia e Rússia como celeiros do mundo ou celeiros da Europa neste caso mas o Brasil numa ótica agrícola também é um celeiro do mundo não vou dizer que é o segundo ou terceiro mais celeiro do mundo mas é é este o peso que entanto tem e a balança comercial a balança comercial brasileira está mais ou menos equilibrada tem tido nos últimos anos uma performance muito simpática que é o Brasil está a exportar bem mais do que aquilo que está a importar o que é interessante numa ótica de balança comercial e de divisas e de riqueza aqui vocês veem os acordos bilaterais entre Portugal e Brasil vocês podem me questionar porque é que Portugal não tem uma situação preferencial como o Brasil minha opinião devia ter minha opinião eu gostaria que tivesse e era importante se calhar para ambos os países vejam é mais fácil eu vou perdoem-me isto mas eu vou dizer é mais fácil importar ou melhor importar do Brasil para Portugal e para entrar na Europa do que propriamente vender da Europa para o Brasil ou do Portugal para o Brasil é mais fácil uma empresa brasileira introduzir-se num mercado europeu do que propriamente o contrário aqui estão as situações aqui estão os números não é? vocês ficam uma ideia isto é um número formais que é o número de operadores portugueses que têm trocas formais e declaradas podem haver formais vamos falar sobre isso com o mercado brasileiro estejam também atentes a outra coisa que é às vezes os números cruzem depois estes números que eu a AIP estamos aqui a apresentar porque vejam o INE o Instituto de Estatística Brasileiro e não o nosso INE às vezes os números podem eventualmente não bater certo tem a ver com estão aqui transitários tem a ver com a parte toda de origem de onde é que sai se sai de um porto português ou se vem de outro porto pá imaginem sei lá países baixos chamo de Terdão e vai para o Brasil depois depende das rotas e às vezes há entidades ou empresas que em tanto classificam mal e o INE vejam o Instituto de Estatística Brasileiro pode imagina eu digo exportamos 780 milhões de euros de bens e mercadorias que são estas para o Brasil e o Brasil o Instituto de Estatística diz que os números são outros é não próximo mas às vezes aqui 40 ou 50 milhões é muita coisa e às vezes os números não batem certo até porque se também olhar para o outro lado porquê? porque tem a ver com classificações de produtos portanto às vezes os números também não nos dizem tudo não é? é preciso martelá-los um bocado e depois eu também conheço pessoas que martelam de tal maneira os números para eles entretanto nos dizerem aquilo que nós queremos também é verdade desculpem estar com alguma informalidade aqui perdoem se não zanham-se comigo empresas portuguesas no Brasil ok então aqui há alguns exemplos de empresas de investimentos de quem à partida está com alguma com alguma regime legal de acesso ao mercado pai eu não quero entrar aqui muito por aqui mas eu o que é que eu vos proponho ou sugiro o que é vejam mesmo e depois a própria ICEP tem coisas situações resumidas que é de como trabalhar o mercado e quais são as implicações legais de investimento portanto vocês conseguem tirar isto da internet temos detalhado documentos com mais de 20, 30 experiência de pessoas que tanto conheçam e fazem e eu não vou entrar por aí a parte toda da construção de empresas e como é que é e como é que não é alguma questão queiram colocar agora para entrarmos em números específicos muito específicos do mercado que eu vou partilhar aqui convosco que eu acho que vai ser interessante para terem uma ideia do que é que se está a passar em termos de balança comercial e de trocas comerciais entre o Brasil e Portugal se alguém quiser fazer uma pequena intervenção ou alguma questão alguma pergunta algum comentário partilhar a sua própria experiência também é muito interessante nós aprendemos com os outros também partilhem a vossa experiência se terem o encontro daquilo que vocês tanto desejam ou não depois depende quais são as vossas expectativas também para esta nossa sessão desculpem se eu às vezes estou acelero um bocado se dou informação a mais para vocês vão ter acesso a esta situação toda ninguém quer intervir portanto eu vou continuar e vamos acelerar aqui o processo mas eu gostava que depois entretanto uma outra já tivemos aqui uma outra partilha mas partilhem a experiência boa ou má também aprendemos com os erros acho que aprendemos até mais com os erros do que as coisas fazemos bem feitos mas olhem e o erro faz parte do processo de aprendizagem às vezes é o como não fazer é mais importante do como fazer vocês permitem que eu entretanto vou-vos contar uma história que acho se não contarmos histórias e narrativas também não tem piada para cá se foi uma coisa que me foi contada e tem toda sobre o erro e o processo é o como não fazer às vezes é mais importante do como fazer imagina eu perdido eu José Carlos perdido no meio de uma floresta é uma história ficcionada eu perdido numa floresta e entretanto não conseguia sair dela estava faminto há uma semana inteira que entretanto procurava uma saída da floresta que estava completamente perdido por cair lá de parqueiras e entretanto passada essa semana com sede e com fome encontro um senhor muito velhinho lá pelo meio e esse senhor muito velhinho lá pelo meio eu vejo finalmente alguém que entretanto me pode ajudar e que me pode indicar o caminho de saída deste grande labirinto desta grande floresta no meio dos números e das situações que entretanto não estão a encontrar soluções e ele diz-me olha meu querido filho isso não é fácil porque eu já ando aqui quase há 40 anos a tentar descobrir a saída e ainda não a encontrei e ele é pai e eu não ajo da casa então você ainda não vai ajudar em nada e ele não meu querido filho eu vou te ajudar é 40 anos de maus caminhos e de situações que eu entretanto já falhei portanto vou poupar 40 anos de procura dessa mesma saída não sei se vocês querem indexar isto estão a ver que é aconselhem-se procurem ajuda vejam uma coisa eu vou-vos dizer eu digo isto tantas vezes e às vezes as pessoas que é antes mesmo do como é como é que eu vou para o Brasil como é que eu vou é o quem antes do como vem o quem é de cá pessoas entidades que entretanto podem efetivamente ajudar a não fazer as neiras estou a dizer que vai tudo estar certo não é nada que se pareça mas é pelo menos não façam erros que outros entretanto nas mesmas condições vocês já o fizeram e esses erros vão continuar a acontecer e está tudo bem portanto antes do como é o quem perguntem explorem questionem aqui estão os números estão a ver e depois aqui na parte do por acaso que é as coisas mais detalhadas que entretanto nós temos de acesso independentemente à ICEP também mas é do Ministério da Economia que é o gabinete o GEE o Gabinete de Estratégia e Estudos para vocês terem uma pequena ideia eles também têm lá um e eu José Carlos é que estive quase a ver isso e há um erro significativo eles atentem lá depois os números não me batiam certo e eu queria-vos apresentar a verdade e eu próprio ainda perdi perdi não investi duas ou três horas a ver os números porque os números não me batiam certo tinha a ver com as tabelas que eles não tinham lá pode ter sido um erro deles e isto não me batia muito certo e depois os números não me davam certo entre serviços mas eu consegui acho eu não não fazer as negras aqui vocês ficam com uma ideia isto é relações comerciais de bens e serviços não é? estão a ver os tais mil e quatro aquilo que antes estava aqui vocês ficam com uma ideia do que é que nós andamos a comprar ao Brasil que é o que está a vermelho e aquilo que nós entretanto estamos a exportar para o Brasil esta diferença aqui era significativa o que é que caiu aqui bastante que é 700 e qualquer coisa são são bens e mercadorias os tais 500 e qualquer coisa para não estar a dizer as negras milhões são serviços daquilo que entretanto vendemos e o que caiu aqui estão a ver o que caiu aqui agora vamos ver como mais está o que caiu aqui foram os serviços e não os e não os bens e mercadorias agora vamos começar a detalhar isto estão a ver aqui para vocês terem uma pequena uma pequena percepção onde é que eu vos quero chegar? vejam numa ótica de bens de bens de mercadorias que é que se calhar a maioria das empresas que estão naturalmente o valor está mais ou menos o melhor ano foi este foi 2017 mas o valor está mais ou menos consolidado nos 800 para 2020 mas estão a ver que mesmo num ano perdão mesmo num ano de pandemia de enquadramento em que as coisas baixaram se houve mercado em que houve resiliência e os valores da exportação portuguesa para o Brasil se mantiveram mais ou menos iguais e é verdade não quebraram quase nada foi no Brasil é interessante vermos isto porque há algumas pessoas que também não têm essa percepção portanto se houve um mercado os Estados Unidos também foi se houve um mercado que foi resiliente no sentido de manter as mesmas compras que mantinha a ótica macro a Portugal foi o Brasil vejam não quer dizer aqui mantém-se aqui cresceu portanto ele está consolidado nos 700 800 milhões dentro dos números e daquilo que eu estou a ver agora vamos entrar mais em detalhe serviços estão a ver aqui vocês topam o que é que se passou vejam isto serviços aqui a componente toda de emissão de turismo brasileiro viagens e turismo imagina em 2019 para 2020 desapareceram eu não estava a dizer mentiras eu disse mil milhões anda à volta disso desapareceram mil milhões de euros que é muito em 2020 vejam o que é que não significou o impacto que isto tem nos números mas é em serviços não é em bens e mercadorias os números podem nos enganar agora como é que isto está não sei se vocês têm acesso a isto perdão ou não desculpem mas acho que é importante agora vamos olhar para quê vamos olhar para grandes categorias económicas depois vamos explicar alguns produtos e se vocês entretanto depois entretanto tiverem dúvidas ou um número específico de um produto que vocês entretanto produzam enviamos também esse pedido por e-mail e nós estamos aqui também para vos ajudar e depois esclarecer dentro daquilo para que soubermos e pudermos grandes grupos estão a ver vamos olhar aqui para o ano de 2020 depois aqui podem ver variações quanto é que vale qual é o peso blá blá estão a ver numa ótica de produtos alimentares vejam isto numa ótica daquilo tudo que nós exportamos está em 727 milhões para o Brasil em 2020 vejam os outros anos também eu vou olhar só para 2020 embora 2020 em maior parte disso foi atípico por acaso no Brasil não foi assim tão atípico mas teve algumas variações tão atípico numa ótica de valor depois especificamente em alguns produtos sim por se não a ver mais de metade mais de metade daquilo que exportamos para o Brasil vou voltar a referir mais de metade daquilo que exportamos para o Brasil é é o quê? são produtos alimentados processados e aqui vocês podem tanto encontrar bebidas também é verdade e aqui entram os vinhos e entretanto tudo o que são os óbvios se repararem aqui onde é que aparece isto bem aqui como é calma estão a ver aqui fornecimentos industriais de outros categorias depois vamos ver como é isto como é e aqui estes valores também combustível o que é que está aqui não isto é outro desculpem que estou a entrar aqui em as neolas produtos transformados estão a ver estão aqui os 378 que é bastante e é significativo dentro dos 422 depois eu também salientei aqui o quê transporto-me aqui a parte toda relacionada com materiais desculpem que isto está muito pequenino se calhar vocês não conseguem ver mas depois ele está com qualidade vocês conseguem topar os números aqui ou não desculpem eu consigo mas tenho que me aproximar que estou a ficar já crítico em termos de visão os meus 47 anos já não me permitem ver tão bem conforme eu vinha confirma-me só se conseguem ver estes números conseguem mas depois no PDF vocês conseguem ver isto com mais cuidado para pelo menos terem mais dados para tomar a decisão e ficam com uma ideia do que é que se do que é que se passa entrando em detalhe aqui já de uma encatura combinada estão a ver o que é que eu queria salientar estão a ver o que é que é isto estão a ver isto o que é que é gorduras e óleo isto é o que é isto são os nossos azeites estão a ver olhem quanto é que nós estamos exportando vejam o mercado o mercado da exportação de azeite para o Brasil é o nosso melhor mercado vale 254 milhões de euros agora vocês já vos disse mas isto independentemente de muitas empresas exportarem para o Brasil neste caso azeite em diferentes formatos isto está dominado quase por sei lá 80% do mercado está dominado por dois players portugueses já vos disse vejam isto também a parte toda metálica e materiais de transporte portanto a indústria também tem aqui um peso com algum significado foi o que eu salientei há aqui alguma coisa que vos chama a atenção ou não talvez vocês não conseguem não devem estar a conseguir muito bem ver estes números eu por acaso vejo se vocês não conseguirem não sei se vai fazer a ampliação mas depois vocês conseguem ver isto se houver aqui algum número que eventualmente vos esteja a chamar a atenção calçado quase nada não tenho significado a parte de texto ele tem alguma vamos ver isso se houver aqui alguma situação que vos chama a atenção que esteja diretamente relacionado com a vossa atividade digam-me ou se quiserem partilhar também o partilhem aqui grupos e subprodutos não é? então vejam já tem mais aqui tem quase tudo o detalhe vocês conseguem ter uma ideia de tudo aquilo que se está a passar no mercado brasileiro nestes quadros que estamos a partilhar convosco mas a mesma parte de químicos e de texto não é propriamente uma coisa grande quer dizer para um mercado como o Brasil estamos a vender só entre 20 aqui e 12 milhões de euros é quase ridículo agora vou dizer quase ridículo a indústria têxtil brasileira é muito forte agora há uma coisa tudo o que é marcas mas marcas é outro assunto tudo o que é marcas tudo o que é importado tudo o que é europeu é muito apetecível pelo brasileiro o brasileiro gosta de novidades gosta de coisas novas e tem essa capacidade de gostar do produto europeu importado agora depois quem é que tem acesso a isso quantas famílias é que são e o que é que eles fazem e aqui a componente mais está relacionada com equipamentos e metal mecânica tem esta dimensão está mais ou menos aqui caiu aqui com alguma mas depois vocês veem isto com mais com mais cuidado ah e esta parte também está relacionada com aeronaves embarcações também com algum significado e aqui no Modo Catransitários e bem como uma colega que ainda tu falou mas para vocês podem ter uma ideia que sei lá para mostrar a dizer qual é o peso que isto tem não é nos 727 sei lá 95% mais do que 95% 95% daquilo que exportamos para o Brasil vai por via naturalmente não é por via por via vai por via marítima quando se compara também com a parte não é de queria não sei como é que aparece desculpem nem sei como é que aparece aqui transporte rodoviário são dados oficiais transporte rodoviário não sei que indexação é que eles fazem eu não conheço nenhuma ponte nenhuma ponta aérea via terrestre para o Brasil mas está aqui um valor com transporte rodoviário mas pode ser uma indexação a algum tipo de mercadoria quem tem de chegar e depois vai para transporte pá não sei não faço ideia que é uma ideia o que é que eu queria partilhar depois aqui o que é que vocês têm que acho que é interessante pá eu tentei resumir vale o que vale alguns podem achar meio pró vou dizer ridículo ou pró de falar mas há há pessoas e eu já tive muitas vezes mas há pessoas que nunca foram ao Brasil não é mesmo português pá é que não conhecem o Brasil e que vêm o Brasil como um mercado de oportunidade e que o é e muito interessante pá obriga a estudarem a estarem atentos não é e o brasileiro em geral depois outra coisa muito importante para não estar aqui se estiverem aqui brasileiros não me permitam e eu todas as vezes pá é de muitos anos no Brasil e eu que falo por exemplo muito rápido não estou a falar do brasileiro que está aqui em Portugal mas em geral no Brasil pá já o falar inglês não é propriamente não precisamos disso mas não há assim tanta gente a falar inglês depois há outra coisa muito importante que é pensem nisto nós falamos a mesma língua mas eu no Brasil quando entretanto isto é muito importante eu no Brasil quando entretanto tenho algum tipo de conversação pode ser assim ou pá pessoalmente tenho alguma dificuldade porque eu falo muito rápido e colo palavras metade daquilo que eu digo não é percebido e depois o que é que acontece é da minha experiência prática se eu estiver a dizer alguma maneira corrijam-me e estou aqui pá aberto a críticas o que acontece e depois o brasileiro em geral por não ter coragem de muitas vezes fazer o normal oi ou zé volta a repetir e qualquer reunião comece pá se por alguma razão em algum momento eu não esteja a fazer espaço entre palavras de forma que entretanto pá está à vontade ele ou ela não é para dizer zé não compreendi porque em geral metade não é percebido se nós falarmos muito rápido e acolá palavras e não há coragem do outro lado muitas vezes de o dizer explicitamente tipo oi ou repete porque não entendi eu começava as reuniões sempre assim e sempre o faço assim porque pá vejam eu hoje por exemplo para vocês terem uma ideia eu comecei uma reunião de manhã a falar com o Espanha às 8 e meia da manhã hoje pá isso também e eu mesmo se falar de português com o espanhol mas por acaso também estou à vontade no espanhol mas tenho de falar com o espaço entre palavras porque porque há uma dificuldade grande e porquê que isto se passa porquê que isto se passa nós temos uma vantagem competitiva qual é a vantagem competitiva do português é que desde pá eu por exemplo desde desde as gabrielas e das novelas nós temos oportunidade em Portugal de consumir e bem e produtos muito bons de telenovelas brasileiras não é desde quase que nos conhecemos portanto eu tenho 47 anos cresci com as telenovelas brasileiras agora já há muita produção nacional mas não havia pá e conclusão o accent brasileiro movíamos de norte a sul em n situações e no Brasil isto já não se passa porque o Brasil pá traduz imagina até em termos de livros os brasileiros traduzem tudo ou o que eu quero dizer traduzem tudo onde é que eu quero chegar que é todos os filmes portanto música inglesa ou estrangeira quase não se eu estou a falar isto a generalizar depois não estou aqui isto de ficar e também por tudo o que são filmes tudo o que são os pequenos são dobradas não é ou dubladas para para português olha onde é que eu quero chegar não ouvem o original e o inglês portanto a situação mais fonética muitas vezes não é tão aberta como é a nossa que é uma vantagem competitiva que nós tivemos porque nós consumimos vamos dizer assim nós consumimos muito mais cultura brasileira do que os brasileiros consomem cultura portuguesa isto tem a ver com a dimensão também desculpem estar a fazer isto mas isto é muito importante porque a pessoa por isso é que é e até se vocês já tiveram a oportunidade de ver vejam que acho fantástico que é um sketch da porta dos fundos de um casal o próprio brasileiro a brincar com os próprios brasileiros e também há anodotas de português no Brasil e há a terrinha e essas coisas todas é o que é mas para vocês terem uma ideia é um sketch da porta dos fundos fantástico que é um casal de brasileiros em Portugal a fazer perguntas e entretanto a pessoa o português a responder em português e o casal brasileiro a perguntar ele e ela ou ela e eles já não sei a perguntar que língua é que este tipo está a falar está a falar russa é que eu não entendo nada é uma brincadeira é um sketch ao próprio povo brasileiro de brasileiros nesse caso da porta dos fundos que vale a pena vocês verem porque vão-se escangalhar a rir com esse sketch é fabuloso o porta dos fundos tem coisas muito interessantes e acho que o Fábio até teve cá em Portugal agora há coisa de duas semanas outras semanas se não for enganar portanto a parte da ligação a parte emocional a parte relacional a parte toda de hierarquias tipo do à vontade não é à vontade mas não vou dizer à vontade portanto a informalidade da componente mais relacionada os problemas estão relacionados com a parte de trânsito para quem conhece São Paulo São Paulo todos os dias saem à rua 6 milhões de carros é crítico portanto cumprir certo há tipo de horários em função de reuniões a formalidade não é depois depende da hierarquia e do tipo de negócio que nós estamos a fazer lá mas não há tanto essa formalidade portugueses também não cumprem com o conjunto de horários mas não há tanta formalidade portanto não é tão é mais é aquele jeitinho que me permite em brasileiro que eu gosto muito mas que é diferente do nosso e que portanto não estejam sempre disponíveis para olhar para o Brasil como se fosse um mercado muito diferente do português como vocês vão para qualquer outro mercado em que não fala até a própria língua porque só a partir daí se não se deixarem enviesar para um conjunto de crenças e daquilo que se fala é que entretanto também podem olhar com mais atenção para o próprio mercado o que é que eu tenho aqui tenho o tal fontes vivas e indutores algumas boas práticas algumas podem parecer meias bacocas e patotós mas desculpem a expressão mas é importante vocês tentando olharem para isto depois tem aqui um resumo que acho que é também interessante que é tipo imaginem o que é que nós fizemos aqui a espécie de uma SWOT ao mercado brasileiro cá são as forças cá são as oportunidades as ameaças também que estão associadas dê uma olhadela também a isso e depois queria terminar com isto que é a Cristina depois vai vai-vos enviar também mais detalhe que é posso-vos dizer para vocês da parte alimentar que queiram estar na APAS neste momento estamos praticamente a fechar as inscrições e já temos um grupo significativo de empresas a participar na APAS é uma é das maiores feiras alimentares de uma ótica também de distribuição não sei o que não é das maiores é das maiores é maior é maior da América Latina portanto mesmo outras que eu já participei noutros países mesmo no México não tenho comparação a esta APAS é realmente muito grande é o centro gravítico da parte da alimentação portanto que sempre está presente e depois esta aposta que a AIP está a fazer eu vou-vos dar um exemplo concreto para uma empresa com a qual a AIP até para mostrar a dizer aqui o nome que é em que o mercado numa ótica da parte médica estamos a falar de investimentos de produtos médicos portanto que em Portugal não está aqui a dizer o nome da empresa é em que o principal mercado da empresa o principal mercado da empresa é o mercado brasileiro portanto na parte da saúde mesmo de vocês têm ideia disso de clínicas privadas e portanto hospitais públicos portanto a parte de saúde no Brasil também apresenta uma dimensão até um conjunto significativo de oportunidades e como nós vamos realizar esta feira o que é que eu vos aconselho que é comuniquem nas próximas duas semanas no máximo em termos de timing com a própria AIP de forma a retirarem mais informação porque pode ser uma pode ser uma oportunidade ou é uma oportunidade se houver esse interesse e se houver essa vontade de através da AIP que já trabalha este mercado há quase há quase não há três dezenas mais de três dezenas de anos de uma forma permanente todos os anos de vos dar apoio também na forma como podem participar e de explorar o próprio mercado e de e de olharem para o mercado português se tiver aqui alguém da parte mais da parte médica de equipamentos pode ser até de software na área nós fomos muito bons também nisso tivemos agora até um unicórnio nessa área na área de IT também na área da 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 saúde e dispositivos médicos e equipamentos da minha parte pá, não vos queria desculpem às vezes falei rápido demais desculpem às vezes fui aí agora o que é que nós faríamos Cristina vou parar o compartilhado sim o qual é a minha sugestão que é vocês entretanto terem agora a total liberdade para ou partilharem a vossa experiência ou colocarem as vossas questões e nós dentro daquilo que podemos ou sabemos vos também tentar ajudar nesse processo não é em duas horas ou em hora e meia ou em uma hora e quarenta minutos que vocês ficam a saber tudo sobre o Brasil eu todos os dias também descubro coisas novas eu vou descobrindo mas pelo menos deixar-vos aqui algumas pistas do que é que devem procurar o que é que devem terem atenção alguns de vocês já sabiam já estavam num estado de maturidade capaz de estarem muito à vontade neste mercado há outros acredito-me que não portanto desculpem-me aqueles que entretanto conhecem o mercado da Ásia eu que já estive lá muitas vezes não conheço às vezes não conheço o nosso mercado nacional quando fará um mercado continental como o Brasil portanto é um bocadinho isso e ter muitas dúvidas sobre muita coisa e ter humildade ao ponto de tentar vos dizer que eu soubesse tudo pá não estava aqui provavelmente não sei se alguém entretanto quer Cristina ou quer dizer se alguém quiser fazer alguma pergunta esteja à vontade o que o Zé Carlos puder ajudar eu a AP também estamos aqui dispostos para esclarecer alguma dúvida e obrigado pela vossa atenção embora eu aqui de caras só estou a ver o Sérgio, o Mateus e só estou a ver a Patrícia Salgado os outros apareceram Olá José Carlos Olá conseguem se escutar-me bem? Estou, estou, estou sim Olá José Carlos olá Cristina olá a todos os participantes do fórum há três anos atrás se não me engano se me recordo se bem me recordo fizeste aí um workshop presencial na AP sobre o mercado da América do Sul mas não falámos do Brasil na altura recordaste? Ah porque eu falhei também falho também falho teve lá o Manuel da Ramírez teve outro colega abaixo do montijo das salsichas Sérgio desculpa-me só da Montalva também da Montalva aquilo era um projeto mas era um projeto estava muito na fase da América Latina mas estava muito focada no agroalimentar se eu não me engano exatamente e então na altura eu disse-vos então estamos aqui a falar da América Latina e o Brasil bom mas eu compreendi porque é que nos focámos naqueles mercados na altura e não abordámos o Brasil e ficou como sugestão e estou muito feliz por estar a acontecer este tipo de partilha que é extremamente importante analisaste muito bem o que é a situação macro do Brasil focaste pontos muito interessantes a certa altura a instância eu lembrei-me do Ricardo Pereira o nosso bonitão o ator de novela e do teatro que ele é impressionante ele chegou ao Brasil chegou ouviu e venceu só que ele também teve uma atitude que foi a de por exemplo aprender a falar o português com o sotaque do Brasil com uma perfeição tremenda a ponto de ele poder representar o papel de um brasileiro numa novela e uma pessoa quase não se aperceber que ele é um português eu vou dizer eu tenho uma opinião um bocado contrária e a minha opinião vale o que vale que é a coisa mais ridícula que eu conheço é um português a tentar falar brasileiro salvo um dos pessoas que eu conheço que se fazem muito bem eu não estava aí por aí a coisa mais ridícula que eu conheço é um brasileiro a tentar falar o português mas o que eu quis dizer não foi isso topa-se eu percebi eu entendi isso eu só quero estar à parte do ridículo o importante é fazer-se negócios então na comunicação que esse é o meu ponto forte na comunicação tudo o que nós pudermos fazer para facilitar fazemos porque por exemplo nós temos a Espanha aqui ao lado eu faço por tudo para render um bom castelhano há países vizinhos tipo Holanda e Alemanha que acontece o mesmo que em Portugal e Espanha o alemão nunca entende o que o holandês diz e o holandês entende tudo o que o alemão diz portanto é a lógica da força do gigante e nós também não podemos pensar que somos 10 milhões e queremos ser assim gigantes apesar de eu ser português atenção e o nosso país ser maravilhoso e nós queremos vencer o mercado brasileiro mas a verdade é que eles são um colosso eu já tive reuniões em Espanha com o meu irmão Milton Leite eu queria deixar também esta partilha para todos vós o Milton é um representante há muitos anos junto da indústria alimentar brasileira porque é um player importante num filme para embalagens se alguém aqui também precisar de um apoio da minha orientação ou da orientação do meu irmão no Brasil ele sempre diz lá Sérgio os brasileiros pensam que falam todos a mesma língua agora falando só de brasileiros e ele diz nós não falamos todos a mesma língua porque quando quando eu vou para o Nordeste ou quando eu fui do Nordeste há muitos anos para São Paulo ele disse Sérgio a linguagem é completamente diferente o que é que ele se referia? referia-se à linguagem dos negócios uma palavra uma expressão no Norte é entendida de uma maneira na negociação e em São Paulo é entendida de outra maneira completamente diferente portanto tens toda a razão eu comecei por dizer que a tua análise é muito boa José Carlos porque nós pensamos chegamos ao Brasil ah país irmão falamos todos português atenção as coisas podem não correr nada bem portanto foi só para dizer isto dar-vos um grande abraço a todos e dizer-vos que realmente estou disponível para vos ajudar eu próprio conheço o mercado brasileiro sobretudo em São Paulo e também em Pernambuco na região do Nordeste mas mais do que eu o meu irmão porque é um player na indústria alimentar há muitos anos e se a questão for mesmo a indústria alimentar ele através da lógica da embalagem ele consegue chegar a interlocutores muito importantes e até adornos de empresas que são grandes players não só em São Paulo e sendo em São Paulo no Brasil em geral um grande abraço e obrigado obrigado Sérgio pelo testemunho um arreste dia para vocês não sei estou a ver aqui a Patrícia tem a mãozinha levantada Patrícia quer intervir? sim sim olá bom dia obrigada pela 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 apresentação neste caso que o José Carlos fez tenho todo o interesse em estreitar contactos com o Sérgio entretanto porque falou aí num ponto que me importa eu falo trabalho numa empresa na parte comercial numa empresa de embalagem e estamos a iniciar os primeiros envios de embalagem para o Brasil e o que é que nós sentimos sentimos logo aliás a própria transportadora que está a trabalhar com o colocamos logo a venda em Xworks porque percebemos que há imensa dificuldade no que toca em termos documental há alguns desafios e é um mercado muito digamos muito exigente a esse nível e posso dizer que nós exportamos para os Estados Unidos ou seja nem sequer estamos a falar de coisas pronto diferentes e é engraçado que eu não senti e agora vou ficar particularmente mais desperta ainda não senti aquela questão que o José Carlos falava que é como é que eu vou dizer de facto eu vi com quem estamos a negociar vi uma aproximação pela linguagem senti que foi uma grande vantagem óbvio óbvio e senti que o facto de Portugal estar a ficar cada vez mais desenvolvida em diferentes indústrias e o conhecimento Patrícia também do próprio vejam a visão que o brasileiro tinha em geral sobre o empresário ou sobre as empresas portuguesas é totalmente diferente há 20 anos atrás do que é hoje o branding de Portugal tem outro peso no Brasil sim o negócio que nós iniciamos foi foi recomendados neste caso por um fornecedor de equipamentos ou seja nem sequer foi uma procura nossa a verdade é que fomos nós recomendados foram empresas alemãs e foram outras e somos neste momento nós que estamos a iniciar este processo com eles de facto alguns dos pontos que foram aqui apresentados pelo José Carlos acredito que agora a seguir me preparem melhor para novas abordagens e outras oportunidades que lá possam surgir achei curioso pronto alguns dados também aqui foram partilhados pelo México e pelo Chile porque no Chile já estamos a fazer algum trabalho mas eu acho que no México podemos fazer coisas ainda maiores já estamos a fazer o México é capaz de ser dos mais interessantes porque tem um acordo já com a União Europeia de há muitos anos de zero em tudo e basicamente o México qual é nós temos multinacionais com quem já estamos a trabalhar noutros países na Europa ou seja onde já temos o nosso produto devidamente entre aspas validado em termos de qualidade e até performance e até competitividade e possibilidade de criação de outras soluções ou seja somos bastante mais flexíveis e eu acho que isso também é uma coisa que nos tem ajudado bastante e pronto e vou ficar atenta a uma próxima um próximo webinar que possa por exemplo falar mais detalhadamente sobre o México e sobre o Chile porque de facto eu acredito que neste caso e mesmo com esta instabilidade toda que está a surgir do outro lado eu acredito que estão aqui grandes oportunidades porque nós sabemos que por exemplo nós sentimos no nosso caso da embalagem que tudo que está a acontecer desde que aconteceu o Covid a China perdeu entre aspas espaço e a Europa ganhou uma posição bastante mais central para combater os dados que o José Carlos nos fez aqui refletir e que nos vão se calhar lançar Patrícia obrigado eu fico muito satisfeito de estar a dizer isso que eu vejam eu não tenho soluções mágicas nem eu nem AIP nem ninguém não é? se não eu era um mágico eu era um aldramão o que eu quero dizer é vejam eu quando muito posso é estejam atentos a isso não é? isto tudo mais isso sim sim nós temos de alertar tipo olha pense duas vezes nisto ou para isto obrigado a questão a questão é que por norma por exemplo no caso nós iniciamos mercados por exemplo quando iniciamos para os Estados Unidos era uma coisa que eu achava que ia ser uma corrida de 10 metros posso só fazer uma pequena Patrícia deixa-me e a Patrícia referiu e eu já devia ter dito desculpe para não perdermos raciocínio e desculpe interrompê-la que é nesse sentido enquanto em alguns mercados trabalhar SIF não é? não tem-se aqui em Cauterno mas SIF nacionalizado faz todo o sentido nos Estados Unidos SIF nacionalizado no Brasil é um filo porque entre pis cofins produtos não sei o que coisas em cascata depois dependendo do suíto onde vai entrar é que podemos ter uma surpresa muito grande por isso é só ajuda nós daqui neste caso e já é uma estratégia que estamos a adotar noutros mercados iniciamos sempre com o Xworks e depois só quando já estamos digamos há um ano a fazer a maratona é que avançamos com outro tipo de negociação e para já não tem sido um problema e isso acaba por nos proteger porque estamos a falar e aí o José Carlos ao apresentar estes dados mostra bem isso eles estão amplamente habituados a importar de qualquer parte do mundo ou seja estão melhor preparados que nós porque conhecem também a legislação deles e tem training que são especializadas nisso exatamente sim sim aliás há aqui alguma situação que estamos a vender direto mas as empresas onde estamos a iniciar que tenham tradings que trabalham com eles exatamente só para tratar esse ponto pronto e de facto foi esta partilha não só no mercado brasileiro mas ao mesmo tempo colocando e comparando com outros mercados permitiu termos aqui uma visão mais global e mais produtiva acho para todos obrigada e pronto e a seguir o Sérgio Manuel temos que arranjar a forma de nos contactar partilhar contactos porque acho que pode partilhar as sinergias Patrícia só precisas cortar o Manuel porque eu sou Sérgio Mateus ah Sérgio Mateus peço desculpa peço desculpa é uma bonita o Manuel é isso é Patrícia obrigado só tenho meu contato também aqui no bate-papo certo está bem obrigado obrigado Patrícia também pelo testemunho o que é que eu queria que eu tentava ouvir aqui para o chat o que é que eu quero dizer com isto está aqui o esperem aí houve aqui alguém que a gente tanto fez eu acho que depois acabei por responder mas vou-vos ajudar nesse sentido que é aqui o Sr. José Carlos Helio Filho Luz OBR ok Sr. José Carlos sou advogado consultor ok o que é que eu quero dizer com isto como é que se calcula vou-vos dizer assim rápido para não entrar aqui em promenagem muito bem eles passam cedo tem que ser a MSCA ou apago as 2.5 que eu estou e mando-lhe mais que uma opção Silvia desculpe eu acho que a Silvia estamos todos a ouvir o que a Silvia está a dizer Silvia já lhe dou a palavra está bem era o seguinte que é como é que se calcula o mercado aberto vejam o Brasil é o quarto mercado é o quarto mercado mais fechado do mundo como é que se calcula isso pega-se na vejam pegam-se na componente da exportações e de importações e divide-se pelo PIB o que acontece a componente de exportações e importações que são o trade entre aquilo que compra fora e aquilo que vende para fora sobre a dimensão do mercado e vejam a abertura do país do Brasil não vos quero estar a dizer as negras mas anda à volta disto a abertura do país Brasil anda nos 17-18% é muito baixo em Portugal anda nos 70 e tal por cento não sei se ajudei a calcular isto vou-te dizer assim de uma forma é que muitos brasileiros não têm consciência disto mas um dos mercados mais fechados do mundo é o mercado brasileiro quarto, quinto e nós é notável porque temos essa não é? temos essa trading significativa ainda com o mercado quando o mercado é fechado não quer dizer que dentro daquilo se pode trabalhar e não haja N situações de oportunidades quero dizer é tem muitas barreiras tarifárias e não tarifárias que devem ser estudadas não é? em função da dimensão do mercado e daquilo que temos que trabalhar não é não é exportar ali para o lado não é? estão a ver? tem efetivamente muitas especificidades que obrigam a estudar para não ter surpresas não sei se a Silvia queria para encerrarmos Silvia queria ter a palavra queria só dar aí somente um esclarecimento daquilo que estavam a falar e entendendo aquilo que a Patrícia estava a falar cada vez mais o exportador pretende numa primeira fase de export normal geral para todos os mercados devido às dificuldades que todos nós estamos a viver mas somente para clarificar porque depois falamos um bocadinho mesmo na questão de CIF e CFR a questão de CIF e CFR não é difícil para o Brasil atenção porque o CIF ou CFR vai terminar no aeroporto ou no porto de descarga ponto e esse é o incoterm tirando o ex-work na questão de ficarem com a questão da contratualização do transporte é o incoterm mais benéfico para o exportador neste caso eu acho que aí convém clarificar porque numa situação em que o importador ou o vosso cliente lá no Brasil esteja a pedir CIF ou CFR é perfeitamente execuível e a responsabilidade do exportador termina quando a carga chega ao porto de destino ou ao aeroporto agora DAPS no Brasil é que nem pensar porque vocês ficam com encargo de responsabilidade e de significativo significativo e também de encargo financeiro e por outro lado por exemplo DDPs que é entrega à morada final com direitos e impostos liquidados não são possíveis para o Brasil porque a própria legislação não permite eu é que fui um nabo que não sou um socialista e eu queria dizer CIF nacionalizada à porta do cliente exato mas o CIF termina no aeroporto ou no porto pronto isto só um bocadinho para alertar porque eu creio que há aqui algumas empresas interessadas no mercado e somente para clarificar porque muitas das vezes os pedidos numa fase inicial vêm em Xworks ou FOBs ou ou CIFs ou CFR pronto e somente também para as pessoas não ficarem com a questão de que se pedir um orçamento em CIF ou CFR não seria execuível é pronto no entanto lá está as contingências de transporte neste momento não só para o Brasil mas um bocadinho isto de forma transversal acho que é de conhecimento de todos estão muito complicados difíceis com valores nunca vistos mas continuam a fazer sem vários regimes ou naquilo que as empresas necessitarem pronto somente isso para clarificar obrigado Silvia pelo esclarecimento a culpa foi minha quem dizia as pessoas não não há que culpar não há que culpar no sentido não fui claro nem tecnicamente qual deveria ter sido quando eu dizia CIF é um erro meu é aquela coisa de já não é agora CIF nacionalizar tipo à porta do cliente qual é o sim é o DAP delivery place ok erro meu perdoem-me não faz mal eu queria me referir ao DAP e não ao não faz mal não quero aqui ocupar-os mais tempo entretanto quem precisar eu já deixei aí nos set os nossos contatos obrigada está bem obrigado e bom trabalho para todos obrigado meu Silvia a Patrícia e Sérgio e a todos aqueles que se manifestaram não sei se está aqui mais algum mais algum comentário para algum alguma situação que queiram acrescentar depois a minha colega e bem que é o front office da área internacional da IP que é Cristina Laranjeira que está ali ao meu lado pelo menos aqui assim que eu vejo se precisarem de algo por favor disponham como diz o Zé Carlos e bem vamos enviar a informação toda por por e-mail e o vídeo também vai estar disponível na plataforma alguma coisa que necessitem sejam à vontade certo portanto a minha parte espécie-me envio um abraço a todos vocês e de Internacional da Mulher portanto a todas as senhoras que estão aqui parabéns a vocês e parabéns também aos homens mas hoje as mulheres estão têm prioridade hoje um abraço grande obrigado obrigada Zé Carlos mais uma vez obrigada a todos pela vossa presença tchau Tchau, tchau.